Então, declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência suspende os trabalhos. Agora sim, boa tarde. A presidência reabre os trabalhos. Me desculpe com todo mundo, mas nunca sabemos quando vai ter votação ou quando não vai ter votação no plenário. E hoje calhou de ter, mas trazemos essa meia-horinha. Mas vamos compensá-la pela qualidade do nosso debate. Bom dia, trabalhadores, usuários da assistência social, gestores. Muito bom estar com vocês. Essa reunião se destina a debater a gestão democrática do SUAS, a elaboração do plano de trabalho e a execução do orçamento do Fundo Estadual de Assistência Social, o FEAS, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passo, então, para integrar aqui a mesa da nossa audiência pública. Queria convidar, compor a mesa, Mariana de Resende Franco, representando a Elisabeth Jucai Melo, secretária de Estado e Desenvolvimento Social. O Túlio de Souza Gonzaga, presidente e superintendente central de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Planejamento, representando aqui Felipe Magno Parreiras de Souza, que é subsecretário da CEPLAG. Isaac dos Santos Lopes, conselheiro do Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais, representando o Nelson Fernandes Moura e Carvalho, que é presidente do SEAS. A Gláucia de Fátima Batista, vice-presidenta do Conselho Regional de Serviço Social, o CRES. Representando o Cláudio Henrique, presidente do CRES. A Gláucia de Fátima Batista, vice-presidenta do Conselho Regional de Serviço Social, o CRES. Então, a Luanda, do Carmo Queiroga, psicóloga, representando a Suelen Ananda Fraga, do CRP. A Jandira Cristina Silva, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Bem-vinda. E agora eu vou dar sequência à leitura dos convidados, mas podem se sentar aqui, embaixo. A Jennifer Daniele Souza Santos, presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Minas Gerais. A Letícia Fernandes Godinho, secretária municipal de Assistência Social de Coronel Fabriciano e diretora do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Representando o Elton Duarte Ribeiro, secretária municipal de Desenvolvimento Social de Sabará. e presidente do Conselho de Gestores. João Humberto Zago, integrante da Comissão Organizadora do FOSC, representando Fabiana Nunes. Silva Gonçalves Rios, coordenadora do Fórum de Organizações da Sociedade Civil, do SUAS. Ágata Rotelli Lemos, coordenadora do Fórum Municipal de Trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social. Sandra Regina Ferreira Barbosa, membro do Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS. Foram convidadas também outras representações que não puderam estar presentes, mas, na medida em que chegarem, a gente também insere elas aqui na nossa audiência pública. Bom, pessoal, vamos, então, dar início à nossa audiência pública, cumprimentar todo mundo presente e dizer que essa é mais uma etapa do desdobramento da luta social pelo fortalecimento da assistência social no Estado de Minas Gerais e garantia de que os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, uma palavra meio complicada para dizer, combate à miséria, não sejam desviados para outras finalidades. Uma luta que vem de muitos anos, mas que, nessa legislatura, teve, no ano passado, uma das primeiras atividades, quando nós fizemos, na Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública sobre o Fundo de Erradicação da Miséria. Naquele ano, nós conseguimos fazer uma discussão do atrelamento de 15% do recurso do FEM ao FEAS. 15%, então, do adicional arrecadado de CMS deveria se somar aos recursos do Tesouro para complementar e robustecer as ações de assistência social no nosso Estado. De lá para cá, nós tivemos a Lei Orçamentária Anual sendo enviada para a Assembleia Legislativa sem os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, ou seja, com ausência de transparência, ilegalidade, erro na forma de condução dos processos do fundo. Nós emendamos a Lei Orçamentária Anual e também o Plano Plurianual e garantimos que o recurso do FEM fosse 100% atrelado ao FEAS, ao Fundo Estadual de Assistência Social, o que foi feito com pleno acordo por parte do governo, mas depois vetado pelo Zema e voltou aqui para essa casa. Então, desde o início do ano, nós nos deparamos com o veto do governador, que tínhamos que discutir, rediscutir, e uma nova luta a ser feita quase do zero. Nessa luta que nós fizemos, foram feitas pelo menos duas grandes audiências públicas. Uma audiência com municípios e gestores, que contou com a presença de mais de 20 municípios, que foram unânimes em falar da importância dos recursos da erradicação da miséria para enfrentar situações como o cuidado de idosos em situação de vulnerabilidade, crianças em situação de violação de direitos, mulheres em situação de violência, famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, atividades que não se restringem às atividades da assistência, nós sabemos da importância da intersetorialidade, mas que são o fundamento da existência do Sistema Único de Assistência Social. Então, todos eles, naquela ocasião, concordaram na derrubada do veto do governador. Fizemos uma outra audiência pública com a presença massiva de usuários e trabalhadores. Foi a maior audiência pública que a Assembleia Legislativa fez nesse ano aqui, nessa casa. Contou com uma mobilização histórica dos SUAS para reivindicar que o recurso da erradicação da miséria não fosse desviado. Depois disso, fomos à votação em plenário. E na votação em plenário, nós não alcançamos o que nós pretendíamos, que era a derrubada do veto. Mas nós conseguimos atrelar um recurso adicional do Fundo de Erradicação da Miséria ao Fundo Estadual de Assistência Social. E mais do que isso, aquele R$ 1 bilhão do Fundo de Erradicação da Miséria Anual passaram a contar com a convocação de um comitê gestor, coisa que não acontecia há mais de um ano, para elaborar um plano de erradicação da miséria. Eu considero essas conquistas da nossa luta. Mas como toda conquista precisa ser continuada e a gente ter um direito garantido na lei não significa que esse direito vai ser aplicado, porque o desejo inicial de desvio dos recursos parece continuar, nós estamos realizando essa audiência pública. Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar antes de passar a palavra para os demais, para que não fique ruído sobre o que a Assembleia Legislativa aprovou. A Assembleia Legislativa aprovou o Fundo de Erradicação da Miséria, que tem que ter, no mínimo, 15% atrelado ao Fundo Estadual de Assistência Social. Isso no ano passado. Esse ano, nós aprovamos o atrelamento do uso desse dinheiro à convocação do Conselho Gestor e elaboração do Plano de Erradicação da Miséria, que deve contar com uma representação da Assembleia, estou pleiteando essa vaga, e também do Conselho de Assistência. Então, essa foi uma outra conquista que nós tivemos. E em relação ao dinheiro do FEAS? Quanto ficou no FEAS? Vamos lá. Para que não tenha dúvidas sobre o que a Assembleia Legislativa aprovou. Estava previsto de recursos ordinários do Tesouro, não tem nada a ver com o FEAM, ordinários do Tesouro, R$ 102.720.945 do Tesouro para as ações do Fundo Estadual de Assistência Social. A nossa luta, a nossa construção coletiva conseguiu um acordo aqui na casa para que mais R$ 225 milhões do Fundo de Erradicação da Miséria fossem atrelados. Com isso, nós temos R$ 336 milhões autorizados pela Assembleia Legislativa para serem investidos no Fundo Estadual de Assistência Social. Essa é a autorização que a Assembleia Legislativa deu. O que o governo vai fazer a partir dessa autorização é o que nós agora queremos discutir. Mas o que está autorizado são os R$ 336 milhões. Quem falar alguma coisa diferente disso está faltando com a verdade, porque isso foi o que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa. Está certo? Começo com isso e chamo já a fala dos companheiros e companheiras para podermos compreender como tem se dado o debate dentro do Conselho, dentro da SIC, dentro das instâncias de participação social, sobre como esse recurso, que representa um recurso três vezes maior do que o que estava previsto para assistência, vai ser gasto. E aí, gente, assim, só... Eu sei que as necessidades da assistência são muitas, mas existem urgências. A revisão do piso mineiro da assistência é uma urgência e a atenção à assistência especializada, à existência de creias regionalizados é outra necessidade. A presença de centros da população em situação de rua é outra situação, é emergencial. Nós temos quase 30 mil pessoas em situação de rua e pouco mais de três, são quatro centros pop em todo o Estado. Então, essas são algumas urgências. Dinheiro autorizado pela Assembleia tem, necessidade do povo tem. Agora, a gente precisa compreender como a gente vai chegar no entendimento para que a vitória que foi garantida através da luta de vocês e da gente aqui na Assembleia de fato chegue na ponta, chegue em quem precisa, em quem passa fome, em quem está em situação de rua, em quem está em situação de vulnerabilidade. Eu vou inverter, em geral, eu passo primeiro para a sociedade civil e depois o poder público, mas eu vou inverter e vou sugerir que a gente escute primeiro o poder público sobre o que estão pensando em fazer com esse orçamento, para depois a gente escutar aqui os demais conselheiros, integrantes da sociedade civil e depois a gente volta de novo para o Estado. Pode ser? Então, com a palavra, Mariana de Rezende Franco, secretária, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada. Boa tarde, Bela. Agradecemos a oportunidade de estar aqui nessa casa mais uma vez, discutindo o Sistema Único de Assistência Social e fazendo esse debate que tem já acontecido nas instâncias colegiadas dos SUAS. Então, o que a gente vai discutir aqui com muita transparência e com muita vontade de explicar o que está acontecendo para a Assembleia Legislativa, o que a gente já vem discutindo no âmbito dos colegiados do Sistema Único de Assistência Social. Então, a minha apresentação, ela é breve. Pensando na temática da audiência, do que a deputada convocou, a gente trouxe aqui um pouco do que a gente tem no plano estadual de assistência social, que é o PEIAS. Esse plano, ele é o plano que foi aprovado já pelo Conselho no início desse ano. Ele é um plano para quatro anos. E também a gente tem o plano de aplicação de recursos do orçamento do FEIAS. esse é o que a gente aprova anualmente no Conselho. Então, primeiro, nós temos o plano estadual, que tem diagnóstico, tem diretrizes, tem metas, e depois a gente tem o plano de aplicação de recursos. para onde é que é? Para o contador? Isso. Bom, então, como eu disse, o planejamento da política pública da assistência social, ele está previsto na nossa lei estadual, que é a Lei 12.262. Obrigada. A gente tem como competência e atribuição responsabilidade do Poder Executivo fazer a elaboração do plano e submeter ao Conselho para aprovação. E assim a gente faz, tanto do plano estadual quanto do plano de aplicação de recursos. E é competência do Conselho Estadual apreciar, aprovar após os debates. Então, o nosso planejamento, a gente chama de planejamento estratégico, ele é elaborado para quatro anos, ele acompanha o PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, que é aprovado na Assembleia Legislativa. E esses planos, eles são requisitos legais do Sistema Único de Assistência Social, previsto tanto na Lei Orgânica da Assistência Social, quanto na Lei Estadual. O conteúdo do plano estadual, ele foi feito pensando na revisão do planejamento que a gente tinha de 2020 a 2023, as deliberações da Conferência Estadual, porque no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, as conferências, elas são instâncias máximas de deliberação, então, elas trazem deliberações que são discutidas. Depois das conferências municipais, regionais, estadual, na Conferência Estadual, a gente tirou deliberações. Temos diretrizes do Plano Decenal de Assistência Social e as diretrizes estratégicas de governo que estão no PPAG. Então, o nosso PEAS, de 2024 para 2027, ele tem oito objetivos estratégicos e 85 ações para quatro anos, tudo visando o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. Então, é um documento longo, mas eu acho que é importante contextualizar, porque ele é um documento que tem um conteúdo que vai trazer desde o diagnóstico até a parte, tanto das ações da proteção básica, proteção especial, controle social, recursos humanos, gestão compartilhada dos SUAS, a estrutura organizacional da Secretaria de Estado que faz a gestão da política estadual, as diretrizes estratégicas, o monitoramento e avaliação. E aí, eu acho que é importante citar os objetivos estratégicos que foram apresentados e aprovados pelo CEAS para o Sistema Único de Minas Gerais. Temos como primeiro objetivo estratégico ampliar a cobertura da proteção social especial de média e alta complexidade em Minas Gerais. Então, temos diagnóstico que mostra as fragilidades do Estado na oferta da proteção social especial, e os municípios sabem muito bem disso, e a população também. Então, nós temos isso como meta prioritária. Nós precisamos ainda aperfeiçoar o acompanhamento familiar nos territórios de maior vulnerabilidade, que a assistência social precisa fazer aprimoramento dos serviços de proteção básica especial, PAIF, PAEF, que são executados principalmente nos CRAS e nos CREAS, fazer a qualificação desses serviços, programas e benefícios, qualificar o atendimento sócio-assistencial para os grupos populacionais tradicionais, os GPTS, que é como chamamos a sigla, aperfeiçoar a qualidade dos dados dos sistemas de informação dos SUAS de Minas Gerais, consolidar a educação permanente, que o governo de Minas, o Estado, dentro do Sistema Único de Assistência Social, tem como principal competência fazer qualificação e apoio técnico de trabalhadores dos SUAS. Então, a CEDES tem como competência fazer isso. aprimorar a gestão e o controle social em Minas Gerais e a rede sócio-assistencial privada, que é a grande responsável e mantenedora dos serviços, principalmente da proteção especial, principalmente os serviços de acolhimento. Então, o que eu acho importante pontuar isso, porque o Sistema Único de Assistência Social, a gente tem ele de forma organizada, com plano, com planejamento estratégico, com objetivo, com diagnóstico, e isso tudo foi deliberado junto ao Conselho Estadual. Para a implementação dessas ações, o Fundo Estadual de Assistência Social, ele está definido, ele tem a organização dele em ações orçamentárias, então, dentro do fundo, nós temos a maioria das ações dentro de um programa, que o nome dele é Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, e a gente tem uma ação orçamentária dentro do FEAS, no programa de política e promoção do desenvolvimento social no contexto rural, que é um programa de enfrentamento à pobreza rural, que chama Percursos Gerais do Governo de Minas. Então, aqui também eu busco trazer aqui, exemplificar e demonstrar como que está distribuída as ações orçamentárias do FEAS. E aí eu vou passar rapidamente por cada ação orçamentária, porque o que é importante dizer agora do plano de aplicação dos recursos de 2024? Nós levamos esse plano de aplicação para o Conselho Estadual em fevereiro. Ele foi apresentado após a edição do Decreto de Programação Orçamentária de 2024. E aí, como a gente já explicou no Conselho, o Decreto de Programação Orçamentária, ele traz para a gente, para a CEDESI, o que a CEPLAG autorizou de orçamento, de previsão para a gente executar no ano. E aí o que foi autorizado pela CEPLAG, a gente distribuiu pelas ações orçamentárias e apresentou para o CEAS. Isso foi em fevereiro, não é? Então, antes do debate, da discussão aqui na Assembleia. Isso. Só que aí, em fevereiro, a gente já tinha o valor que foi autorizado para nós, ele já foi na fonte de recursos do FEM. Que essa é a discussão que o CEAS trouxe para nós aí na semana passada. Por quê? A gente já fez a programação desses 102 milhões com recursos do FEM, que a fonte, a gente chama de fonte 71. O númerozinho que identifica essa fonte. Então, esse plano de aplicação, ele está disposto dessa forma, com esses valores, que foi aprovado em fevereiro. E aí o status que a gente tem hoje, também, em maio, esse dado, ele é o dado de semana passada, que foi apresentado no Conselho. E aí a gente traz ação por ação os valores que estão alocados. Então, a gente tem, no projeto Aproximação Suas, de fonte 71, que é o FEM, a gente já tem 4 milhões e 739. Então, esse projeto, ele já foi paquetuado e aprovado também, desde o ano passado, e ele está em execução. A gente tem uma ação de apoio ao Centro-Dia para pessoa com deficiência, ainda está na fase de suplementação. Esse projeto, ele é novo desse ano, mas também paquetuado e aprovado no CEAS, com previsão de recursos já por unidade de Centro-Dia para pessoa com deficiência. A gente tem, na ação de aprimoramento da rede sócio-assistencial, uma previsão de fonte de recursos, que é de contrapartida para o governo federal, e também emendas parlamentares, que são emendas impositivas, daqui dos deputados da Assembleia de Minas, que são feitas nessa ação. Também em andamento e em aprovação, de acordo com a legislação das emendas impositivas. Nós temos, na ação de proteção social especial de média complexidade, o cofinanciamento dos 24 CREAS municipais, que a gente faz complementar ao governo federal, oito CREAS municipais, que são repasse integral do governo de Minas, um Centro-Dia, que é o de Belo Horizonte, 18 referências técnicas dos municípios, dos CREAS regionais e ainda manutenção dos CREAS regionais nessa ação da média complexidade. Na ação da proteção especial de alta complexidade, nós temos cofinanciamento de residências inclusivas, cofinanciamento estadual do serviço de PP-CAM, que é o acolhimento institucional, também aprovado, deliberado no CEAS, e parcerias estaduais para manutenção das casas-lares, que são para pessoas com deficiências extintas da FEBEM. Temos a previsão do piso mineiro para o ano de 2024, essa previsão está em 81 milhões, aproximadamente. As regras do piso mineiro que a gente executa hoje são aquelas paquetuadas em 2022, porque não tivemos ainda autorização orçamentária para fazer a atualização desses valores. temos ainda uma ação orçamentária da gestão da política estadual, que são prestadores de serviços que atuam no órgão estadual, da Subsecretaria de Assistência Social, o sistema, que é o nosso sistema de cofinanciamento, o SIGICOM, a gente tem o pagamento desse sistema, e ainda a ação de fortalecimento do controle social, que é onde a gente faz a manutenção das despesas do CEAS. Por fim, está acabando. A gente tem uma ação orçamentária da educação permanente, que é onde a gente faz as ações de apoio técnico, qualificação, encontros regionais, capacitação de cadastradores, que a gente faz junto com as 22 regionais do Estado. Bom, é isso, eu tentei ser rápida, mas eu acho que o meu objetivo aqui foi só trazer que a gente tem um plano estadual para quatro anos, a gente tem um plano de aplicação de recursos do ano, tudo foi pactuado na SIB, foi deliberado nos CEAS, e os valores que a gente tem alocados são os valores que a gente tem autorizados para fazer. Então, do ponto de vista da gestão dos SUAS, a gente também não tem como aprovar outros projetos, outras atividades, outras, inclusive a atualização do PIS mineiro, enquanto a gente não tem a autorização orçamentária para fazer isso. E aí estou à disposição. Perfeito, Mariana. Algumas questões que eu tenho para colocar para você. Vamos lá. E eu compreendo quando a gente fala que hoje exige, qualquer entendimento exige a participação da CEPLAG no remanejamento de recursos, conforme foi acordado aqui na Assembleia Legislativa, portanto, é muito importante a presença da CEPLAG. Mas, assim, eu fico abismada como que o governo, a CEPLAG, mandou a previsão orçamentária em fevereiro de 107 milhões de reais para a CEDESI, sendo que esse recurso, nessa altura, estava vetado. O recurso estava vetado e carecia de debate e aprovação aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, eu considero que todo ato administrativo que foi feito enquanto a Assembleia Legislativa não discutia o veto é um ato viciado. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas recurso vetado não pode ser utilizado. Inclusive, a utilização de 63 milhões de reais do FEM, enquanto ele estava vetado pelo governo de Minas, já levou o nosso mandato, junto com o Bloco Democracia e Luta, a entrar com um pedido de improbidade administrativa contra o governador Zema, porque ele não pode usar um recurso que está vetado. Ele só pode remanejar recurso autorizado pela Assembleia Legislativa. Se o recurso havia sido vetado, ele volta para a Assembleia. Antes da Assembleia resolver o que faz com o recurso, ele não pode ser usado. Então, todos os atos feitos pela C10 e CEPLAG foram nulos. Vocês entendem? Porque o recurso estava vetado. Quando fala da fonte 71, a fonte 71 não existia em fevereiro, gente. A fonte 71 não existia em fevereiro. Portanto, aqui nós temos o primeiro equívoco. O segundo equívoco foi a própria utilização do recurso vetado. 69,3 milhões de reais de recursos do Fundo de Erradicação da Miséria foram usados no período em que a Assembleia Legislativa estava fazendo o debate. Veja, a Assembleia estava aqui discutindo qual autorização dar para o recurso. Poderia, inclusive, ter derrubado o veto do governador, mas o governador já estava usando o recurso. E gastou, gastou, vou falar aqui, gastou. Não foi com feias. Não foi com feias. Grande parte, 15 milhões de reais, desses foram gastos com folha de pagamento de pessoal, que deveria sair do tesouro, e não do recurso adicional que o Fundo de Erradicação da Miséria garante. Está tudo errado. Tudo errado. Eu entendi a explicação de vocês, mas está tudo errado. Temos como corrigir? Temos como corrigir. Tem que reconvocar, a partir de uma nova previsão orçamentária, chamar de novo o debate e aprovar de novo o plano de aplicação de recursos estaduais do FEAS. Porque esse ato aqui pode ser considerado nulo, uma vez que a fonte orçamentária não estava sequer disponível, como eu disse. A fonte 71 não existia. Se a discussão estava aqui na Assembleia, o recurso estava vetado, a fonte 71 não existia. É como se estivéssemos debatendo um orçamento que não existe, não existia. Não tinha autorização legislativa para fazer. Então, eu espero que consigamos agora escutar a CEPLAG sobre a necessidade de reprogramação dos gastos de acordo com o que foi aprovado na Assembleia Legislativa. E, repito, o que foi aprovado na Assembleia Legislativa, na Lei Orçamentária Anual, foi 102 milhões de reais, 720, da Lei Orçamentária de Recursos Ordinários, mais o adicional do FEM, de 225.767.916 reais. É esse recurso que o plano de erradicação, não, o plano de aplicação de recursos estaduais do FEAS deve discutir, porque é isso que foi pactuado com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Está certo? Passo, então, a palavra agora para o Túlio de Souza Gonzaga, que é superintendente central de planejamento e orçamento da CEPLAG. Pode perguntar. Fala no microfone e se apresenta, por favor. Eu já te conheço, mas a gente está sendo transmitido ao vivo, viu, gente? Não, eu vou apanhar do microfone. Só essa. Já está ligada. É só você colocar na boca. Gente, nós não vamos abrir para intervenções todas agora, mas só porque pode ser uma dúvida, não é? É, é uma dúvida. É porque meu nome é Helio Fabiano, eu sou do Fórum Municipal de Assistência Social, sou da Frente Mineira em Defesa dos Suas, sou pessoa com trajetória de vida nas ruas, hoje eu vivo num abrigo público, e quando você falou aí de quatro cento-pops, porque quando fala alguma coisa que é a pedra que está no calo, quando falou dos idosos, é a pedra do calo dele, mas está falando da rua, está falando do meu calo, aí fica mais fácil do meu ouvido prestar atenção. Você falou de quatro cento-pops, aí eu fiquei pensando, mas quatro cento-pops contando com os três de Belo Horizonte, ou são quatro cento-pops no Estado, fora os três de Belo Horizonte? É isso que eu não entendi. Não, o Estado tem mais. 31 no Estado. Obrigado. Está bom? Obrigada, Helio. Sim. A Ju falou que 3% em relação à demanda. Vamos lá. Obrigada pela pergunta. Está, Helio? Vou passar, então, para o Túlio de Souza Gonzaga, que é da CEPLAG. Só perguntar, gente, em relação aos valores, ao que a Assembleia aprovou, isso todo mundo entendeu, não é? Ficou entendido? Beleza. Eu não aceito. Eu não posso dizer não. Está bom. Então, porque quando se fala pobre, é como eu e vários outros, mas tem o que está lá no fundo, miserável, nem o que não tem sanguíneo. nem ele, nem o que não tem sanguíneo, que não tem sanguíneo. E, se Deus quiser, nós vamos mostrar na azul, porque eu vou fazer o feitinho do comando, que eles estão tentando fazer, e deixar de falar o que eles têm que nos atender. Certo. Eu vou... lute o rumo, lute o rumo, lute o rumo e lute os números. E apresentando a gente fica com vergonha de ouvir você repetindo isso, rigorosamente, e essa gente tem que ter gente de números e essa coisa mentirosa. A gente está tentando de verificar a companhia. Está bom. Gente, vamos lá, então, garantir aqui a fala do Túlio, de Souza Gonzaga, porque é isso. Eu entendo que a CEPLAG precisa fazer uma reprogramação de orçamento a partir da autorização da CEPLAG. Então, com a palavra, CEPLAG. Boa tarde, deputada Bela. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de credecer o chamado aqui na Assembleia. Bem-vindo, doutor. O subsecretário Felipe Magno estava de férias, em viagem marcada, não pôde comparecer e pediu para eu comparecer aqui hoje. Só deixar um pouco mais claro, já iniciar um equívoco, não é a CEPLAG que define o orçamento. A Estância Superior Deliberativa de Orçamento no Estado é o Comitê de Orçamento e Finanças. Então, no final, quem define o valor do orçamento do Estado é o comitê. Como já falado aqui com a Mariana, o orçamento definido pelo Comitê de Orçamento e Finanças no Decreto de Programação Orçamentária, como já foi falado também, que foi publicado antes da lei de experimentar... Quem compõe o comitê? O Comitê de Orçamento e Finanças é composto pela Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Governo e a Secretaria Geral. Gente, vou pedir, por favor... Aquela hora eu interpelei vocês, agora não estou interpelando mais, vamos escutar ele, porque senão a gente não consegue avançar. O objetivo do comitê é exatamente esse, não ser só a responsabilidade do orçamento na mão da secretária Luísa, porque no comitê faz toda uma análise fiscal, do momento fiscal, cenário fiscal, o fluxo de caixa, o cenário orçamentário, junto os quatro representantes, um que é o secretário de orçamento, outro que é o secretário da fazenda, que tem o caixa, o dinheiro, o recurso. O secretário de governo, que mexe com as questões políticas, mais com o contato aqui com a Câmara, com a Assembleia, e o secretário-geral, que é o representante do governador, que ele também é o presidente. E acontece que todo o orçamento desse ano, geralmente, o recurso de tesouro sempre é deficitário. Esse ano, a LOA de 2024, foi com recurso de mais de 8 bilhões de déficit, e isso exige ajustes durante o ano, sempre com o objetivo de chegar à estabilidade do orçamento. A gente não quer ter nem lucro, nem prejuízo. A gente quer chegar no zero ali. O que arrecadar, a gente conseguir gastar. Então, o orçamento do comitê faz essa análise e define no decreto de programação orçamentária o limite dos órgãos. Então, como o orçamento deficitário, principalmente na fonte 10, que é o recurso do tesouro, o comitê faz um ajuste, não só na assistência social, mas também na segurança, na cultura, no planejamento, na fazenda, não faz na educação nem saúde, porque são recursos constitucionais já carimbados. Então, após a definição do decreto de programação orçamentária, ressaltando novamente, antes da lei que foi aprovada aqui, da suplementação do recurso do FEM, foi definido o valor de 102 milhões de recursos por FEAS, mais os 5 milhões de recursos extra-governo, desculpa, da 107 milhões. 102 que seria do tesouro, mais 5 de recursos extras, totalizando 107 milhões. Exato. Então, é o que foi repassado para a CEDES, que era responsável por apresentar o plano de aplicação ao FEAS, quem define ao CEAS, ao CEAS. Então, foi aprovado esse valor de 7 milhões. Então, após essa aprovação do plano, teve a aprovação da lei de suplementação, que a Bela já falou, o deputado Bela já falou, que foi definido o valor de 225 milhões. Então, hoje o cenário é esse. Por enquanto, o plano de aplicação está em 102 milhões, mas já tem autorização de 225 milhões já de recursos do FEM, então, provavelmente, a CEDES vai ter que reapresentar o plano de aplicação para o FEAS, mas não necessariamente é 102 milhões a mais, 225 mais 102 a mais. Aí é uma definição que vai ter que ser feita pelo Comitê de Orçamento e Finanças, mas o que é garantido hoje está o 102, e aprovado em lei, 225. Então, até os 225, a gente vai ter que chegar. Esses 225 ainda não foram apresentados para o CEDES, porque a gente está montando o grupo gestor do FEM, porque, como a deputada Bela falou, foi exigida a criação do grupo e as reuniões, e quem define a aplicação final do FEM é o grupo gestor do FEM, já foi solicitado aos representantes do FEM, que engloba conselhos e órgãos, indicar representantes, o prazo era até sexta-feira passada, ou retrasada, se não me engano, mas alguns conselhos e órgãos ainda não encaminharam os nomes, a gente está cobrando, mas, assim, encaminhante, já vai fazer a primeira reunião para já definir esse plano de aplicação do FEM, já definir os 225 milhões que vai ser executado, sempre lembrando que a autorização da lei é até 225 milhões, depende um pouco também da arrecadação do recurso, como é uma lei autorizativa, a gente tem que fazer o controle para ver se realmente o recurso está entrando, se não entrar, vai acabar que você vai ter o orçamento, mas não vai ter o financeiro, e pode ser que a gente estaria dando um calote, então a gente faz esse acompanhamento, mas até o momento a arrecadação está ok, então a gente não vai ter nenhum problema. Então é isso, eu acho que durante o debate aqui vão aparecer várias outras questões, eu vou anotando aqui, vou tentar responder todas, tirar as dúvidas de todas de vocês, se por acaso eu não conseguir responder alguma, eu anoto, discuto lá no governo, encaminho para a comissão, então é isso, eu vou estar aqui à disposição de vocês durante toda a tarde. Maravilha, Túlio, olha só, então, Túlio confirmou o que eu disse, a Assembleia Legislativa autorizou no ano passado 102 milhões de reais para o FEAS, e com a aprovação da lei de suplementação do FEM, foram aprovados mais 225 milhões, portanto o recurso que está autorizado pela Assembleia Legislativa é o recurso de 336 milhões, o que ele está falando é que a decisão sobre a utilização ou não desses valores é uma decisão política, já foi apresentado algum valor, ainda que informalmente, para a Secretaria, de quanto vocês pretendem autorizar de orçamento desses 336 milhões? Por enquanto, 107, e também, quem sabe, a previsão que foi colocada na lei de 225 milhões, que foi acordado que era 150, mas no final foi mais 70 milhões, chegou a 225, mas a composição dos gastos ainda não chegou para nós, o que nós temos são 107 milhões, mais 45 milhões, 44 milhões para o centro-dia, mas também que não é o recurso do FEM, que são recursos fora Fundo de Erradicação da Miséria, são recursos extras, mas até então são 107, mais os 44 do centro-dia, e já tem autorização desses 225, que tem que ser definida pelo grupo gestor. Perfeito. E deixe-me perguntar, até quando o grupo gestor... O grupo gestor, não, agora, o grupo gestor... O recurso já está sendo utilizado antes da reunião do grupo gestor. Eu concordo que o grupo gestor tem que se reunir, tem que acontecer, mas eu entendo que esses 225 milhões já vão para o FEAS, e aí quem define é o CEAS, quem define é o CEAS. Até quando vai ser emitido essa informação da CEPLAG, no caso do Comitê de Orçamento e Finanças, para que a CEDESI inicie a reprogramação de gastos? Eu não sei te falar exatamente a data. Apresentando os nomes, já vai fazer a reunião o mais rápido possível. Não estou falando do Comitê Gestor do FEAS, não. Estou falando agora do Comitê de Orçamento e Finanças. Você falou que o Comitê de Orçamento e Finanças define quanto... Se esses 336 milhões vão ir para o FEAS, ou se vai enviar um recurso menor do que isso. Não é isso? E manda para que a CEDESI possa fazer o processo de aprovação do orçamento previsto para esse ano. Só que nós estamos em maio, já caminhando para o final de maio. Quando vai ser enviado a reprogramação de gastos e quanto a CEPLAG está pensando em informar de orçamento disponível? Eu não tenho essa informação. Você não tem a informação. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Eu gostaria de saber, sabe, Diana? É... Você está... Eu tinha uma pergunta... O que eu não entendi é assim. Apesar do seu dinheiro vindo ao FEM, ele é dividido de maneira bem categórica por ano. 102 milhões é referente ao ano de... Olha, chegou uma informação aqui importante de que a CIB, que decide, faz uma decisão preliminar das coisas do Conselho, recebeu a proposta de votar e de decidir sobre um orçamento de R$ 137.876.865,15. Procede, Mariana? Então, qual é o problema desse orçamento? Primeiro, eu quero que você me explique mesmo, porque parece que houve uma incongruência de falas entre a CEPLAG e a CEDESI aqui. A CEPLAG fala que não definiu ainda quanto dos R$ 225 milhões vão suplementar o recurso já previsto, enquanto a CEPLAG já está discutindo com a sociedade civil um valor de R$ 137 milhões, que, assim, misericórdia. Misericórdia. Porque, olha só, além dos R$ 102 que já estavam previstos do Tesouro, o que o governo parece estar querendo fazer é suplementar só R$ 35 milhões dentro de uma previsão de R$ 225 milhões. Você pode gastar R$ 225 milhões? A CEPLAG, o governo está falando que vai gastar R$ 35 milhões? O que vai fazer com o restante? Isso é desvio de recurso da assistência social, isso é desvio de recurso da erradicação da miséria. Isso aqui nós não vamos aceitar e não foi o que foi pactuado aqui na Assembleia. Queria que vocês me explicassem, sim. Eu queria perguntar para ele, que é da... Deixa ela falar e eu te passo, Baião. Só um minutinho. Então, é porque foi o seguinte. Na reunião da CIB, que nós tivemos na semana passada, o que nós discutimos foi que, de acordo com a lei do FEM, que foi aprovada no ano passado, o que está garantido para o FEAS, para 2024 e para os anos seguintes, é 15% da arrecadação do FEM. E aí, quando a gente está falando de piso mineiro, a gente está falando de despesas continuadas. Para eu conseguir fazer ampliação, atualização do piso mineiro, eu preciso ter garantia desse orçamento nos anos seguintes. E o que nós discutimos na CIB foi o que a gente tem previsto na lei para esse ano e para os anos seguintes é 15% do adicional do FEM. Esses 15% estavam dando em torno, de acordo com a previsão de receita para esse ano, em torno de 137 milhões. Dessa forma, o que nós discutimos na CIB foi que isso poderia... Esse valor de 30 e poucos milhões poderia ser já utilizado para uma atualização do piso mineiro. E aí, qual foi o ponto que nós chegamos na CIB, que foi... A CIB é uma instância de pactuação, lá a gente não tem deliberação, a gente tem consenso entre gestão estadual e gestão municipal. E aí, o que nós discutimos foi exatamente pelo fato de que os gestores municipais, o controle social, ainda querem, evidentemente, fazer a discussão de todo o montante previsto, de 225 mais 102, a CIB chegou à conclusão de que não seria o momento de discutir a atualização do piso mineiro e nem desses 15% que já são os 15% previstos para o FEAS. E aí, por esse motivo, isso não foi levado para o CEAS, porque não houve pactuação, não houve consenso na CIB, então, por esse motivo, a gente não levou para a deliberação do CEAS. Mas, então, para esclarecer, a gente estava discutindo apenas os 15% do FEM, porque esses 15%, como eles estão garantidos em lei, a gente tem garantia de continuidade para os anos seguintes. O que eu disse muito na reunião foi todas as nossas decisões, quando a gente está falando de recurso continuado, a gente não aprova só pensando no exercício de 2024, a gente tem que pensar nos exercícios para frente. Então, e o projeto da LOA de 2025, ele ainda vai ser discutido aqui na Assembleia, no segundo semestre, mas esses 15%, exatamente porque estão vinculados, estão garantidos em lei, esses 15% a gente já poderia dar início ao trabalho. Mariana, eu não discordo de você. A questão é a seguinte, foi aprovada, no início do ano, em fevereiro, um recurso de 107 milhões de reais do Tesouro, do Tesouro, porque, na época, não havia recurso do FEM disponível, do Tesouro. Se a gente tem um adicional do FEM representando aqui mais 137 milhões de reais, no mínimo, porque foi autorizado a 225, a gente tem, no mínimo, 137 a mais, isso significa que nós temos aquelas ações que estavam previstas de 102, mais um mínimo de 137 para ser discutido, porque a política pública, continuada de assistência, não pode fazer com o Fundo de Erradicação da Miséria, que é um fundo provisório, é um fundo que tem que ser repactuado, imagina, o governo de Minas Gerais simplesmente zerar o investimento em assistência social e contar apenas com o recurso de suplementação do FEM, isso não existe. Se existe um recurso do Tesouro que já foi aprovado, eu questiono, eu falo assim, que é nula a ideia de que ele vem do FEM, não vem, aquele recurso é do Tesouro. E foi isso dito pela CEPLAG. O recurso adicional do FEM tem que ser debatido, no mínimo, 137,876,000 reais têm que ser investidos na assistência no FEAS, podendo chegar até 225 milhões. Então, acho que é importante que não seja considerado um recurso engolindo o outro. No ano de 2024? No mínimo. No mínimo, 107 mais 237. No mínimo. Ou seja, no mínimo, 239 milhões de reais. Não é nada. No máximo, 336, que foi o que a Assembleia aprovou. Não, para o restante dos anos. Não, para esse ano. Para os próximos anos, a gente vai ter, no mínimo, 15% do FEM sendo aprovado. Ano após ano. 244. Fora os recursos ordinários do Tesouro, que sempre existiram. Se não me engano, acho que aumenta. No ano que vem já é 20%, no outro ano já é 25%. Tem isso, porque a gente aprovou isso, a gente ainda aprovou a progressividade. Esse ano é 15%, no ano que vem é 20%, e o outro ano é 25%, o que está previsto de aplicação no FEM. Mas isso, gente, foi conquista do ano passado. Isso foi antes da nossa luta toda, do ano passado. A luta desse ano, nós queremos aos 336 milhões, não é? Então, vamos embora. Com certeza. Então, agora, eu vou passar aqui para os conselheiros, peço que vocês escutem atentamente, e, no final, a gente vê como encaminhar, talvez, uma reunião com o Comitê de Orçamento, com a Secretaria de Governo, para que a gente possa encaminhar o que foi acordado aqui na Assembleia Legislativa, que isso é muito importante. A palavra é muito importante. Passar agora para o Isaac dos Santos Lopes, que é do Conselho Estadual de Assistência Social de Minas. Oi. Pessoal, boa tarde para todas, todos e todos. Queria, em nome do Conselho Estadual de Assistência Social, agradecer à Assembleia por receber a gente novamente. já tem um tempo em que a Assembleia tem nos dado ouvido, tem ajudado a gente na luta incansável que o Conselho de Assistência Social vem sempre na defesa dos SUAS, na defesa de mais estrutura para os trabalhadores e melhor atendimento para os usuários e recursos também para entidades e gestores, entendendo que a política de assistência social tem diversos atores e todos são importantes. Agradecer também aos representantes do governo que estão presentes, contribuindo com a gente. E agradecer aos demais conselheiros, outros movimentos que têm se mostrado fundamentais nessa luta desde o começo. Eu tenho que só falar rapidamente para trazer o que o Conselho, qual é a posição do Conselho Estadual de Assistência Social nessa discussão. Primeiro, deixar que a posição do Conselho Estadual de Assistência Social é de que a gente luta pelos 332 milhões que foram aprovados. Essa é a defesa do Conselho, porque a gente entende que esse recurso é necessário para atender as demandas da assistência social. E, dito isso, eu vou falar um pouquinho do histórico para vocês entenderem por que a gente vem reafirmar essa defesa do recurso total. a gente ficou muito feliz da Assembleia encampar a luta pelo FEM vinculado à assistência social. A gente fez todo aquele movimento com vocês acompanhando, discutindo, informando para muitos deputados, inclusive, o que é assistência social e o que é executado essa política. Ampliamos a discussão, ampliamos o conhecimento. Entendemos que foi importante a luta pela derrubada do veto, lembrar que era um acordo com o governo, isso é importante, o FEM ser vinculado ao FEM. Entendemos importante a luta contra a derrubada, mas reconhecemos e com muita alegria esse acréscimo de 225 milhões para o Fundo Estadual de Assistência Social, tendo em vista que já tinha esses 107 milhões aprovados. Depois, o CEAS, ao discutir, o governo apresentou para a gente que isso não estava garantido. Na reunião da CIB, o governo apresentou na CIB que teriam feito um decreto retirando o recurso que já estava destinado do Tesouro do Estado, substituindo ele por recursos do FEM. E aí, esses 107 milhões deixariam de contar. A gente discutiu isso na Sociedade Civil do CEAS, discutimos na plenária do CEAS, e o Conselho Estadual, incluindo todos os conselheiros, entende a necessidade de garantir recursos para a estruturação do CEAS, para a estruturação do Serviço Único, do Sistema Único de Assistência Social. Então, é por isso que a gente, novamente, enquanto Conselho, reafirma e pede também tanto o empenho do governo, das CEDES, dos demais representantes, quanto o empenho também da Assembleia para que essa conquista, que foi difícil, foi uma caminhada longa para todos os atores aqui que estão presentes, foi difícil conquistar esse acréscimo que é significativo para a política e de Assistência Social, e agora a gente tem uma luta muito grande que é para garantir esse recurso. E é uma luta em que o CEAS não está representando apenas os conselheiros que estão ali, o CEAS está representando todos os usuários dessa política de Assistência Social de Minas Gerais, todos os trabalhadores, todas as entidades, os gestores, porque são todos os atores que serão impactados diretamente com a garantia ou com a falta da garantia desse recurso. Porque eu sempre digo que o Conselho Estadual de Assistência Social ou a Sociedade Civil, o Controle Social de Minas Gerais, ele tem um histórico de sempre trazer avanços em Minas Gerais. E aí, quando a gente lutou no início do ano para avançar garantindo 1% do recurso para o FEAS, o governo recuou, a gente perde. Agora, avançamos, conseguimos um acordo que aumenta também o recurso. o governo novamente recua. E a gente, o que o Conselho Estadual de Assistência Social, o que o Controle Social quer, é que essa casa garanta que o governo não recue, que não retroceda o Sistema Único de Assistência Social. Então, resumidamente, é isso que a gente pede, é manter os 330 milhões para a Assistência Social. Obrigada, Isaac. Passar agora para a Glaucia de Fátima Batista, vice-presidenta do Conselho Regional de Serviço Social. Cresce. Boa tarde a todas e todos. Eu queria dizer que essa é uma política que ela veio de muitas lutas na década de 70, 80, pela democratização do Estado brasileiro. Então, é uma luta que ela também veio para garantir todos os direitos humanos para todas as pessoas. Então, a saúde é uma delas, a seguridade social é outra, a segurança alimentar e nutricional é outra, e está na nossa Constituição. E a Assistência Social está nos artigos 203 da nossa Constituição Federal de 1988 e 204. Então, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração no mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, a promoção de sua integração à vida comunitária e a garantir de um salário mínimo de benefício mensal às pessoas portadoras de deficiência ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. O sexto, a redução da vulnerabilidade socioeconômica de família em situação de pobreza ou de extrema pobreza. E o artigo 204 da Constituição Federal, as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 195, além de outras fontes organizadas com base nas seguintes diretrizes. A um é descentralização política-administrativa, e a dois, que é a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. E aí, de acordo com as falas aqui, eu tenho observado que o governo estadual não está respeitando a nossa Constituição e também a lei que institui a política de assistência social. É inadmissível que continue a funcionar da forma que está. o Conselho está sendo pautado só depois da CIB. Nós, do Conselho Estadual de Saúde, já conseguimos mudar essa situação. As pautas, elas, primeiros, têm que passar pelo Conselho Estadual de Assistência Social e depois que vai para a CIB. É dessa forma que tem que ser. Então, está tendo um desrespeito com relação à legislação que nós temos em nosso país e em nosso Estado. A outra questão é sobre a transparência. a Lei de Acesso à Informação diz que os planos têm que estar disponíveis para todas as pessoas que acessem. Eu tentei acessar o Plano Estadual de Assistência Social antes de chegar aqui na reunião e ela não está disponível de acordo com a minha procura na internet. e se essa casa que já fez o papel dela, o Conselho Estadual, os movimentos sociais conseguindo essa luta pela implementação de mais recursos, chegando a R$ 336 milhões para assistência social e incluindo o Fundo Estadual de Reerradicação da Pobreza, da Miséria, Cabe ao governo cumprir. Cabe à Secretaria de Planejamento, cabe à Secretaria Estadual de Assistência Social cumprir, cabe ao governo cumprir essa legislação. Então, nós estaremos permanentemente vigilantes com relação a essa questão e que nenhum recurso a menos seja destinado. Nós queremos quanto mais as necessidades e as demandas para assistência social no Estado de Minas Gerais são gigantes. E a fome não espera. Nós temos que cada vez mais ampliar, a gente vê que após a pandemia essas dificuldades elas aumentaram, as pessoas passaram a ter muitas doenças, muitas sequelas que anteriormente elas não tinham. Então, nós precisamos que, de fato, todas as políticas, tanto a de saúde, assistência social e as demais, elas funcionem adequadamente para atender as necessidades da população mineira. Então, é isso que eu tenho a dizer e coloco-me à disposição para o que for necessário continuar na luta, colocando o Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais junto com todos e todas aqui para estar conseguindo aperfeiçoar o melhor possível a política estadual de assistência social e o fundo de erradicação da miséria. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Glaucia. Achei muito importante você trazer alguns elementos concretos, porque a gente aqui está fazendo um debate extremamente técnico, extremamente difícil. E, olha, não há números que descrevam o que é desviar recurso de uma pessoa que está passando fome, uma mulher que está sofrendo violência, um idoso que está largado em uma ILPI insalubre, uma pessoa em situação de rua que não tem água para tomar banho ou para beber. É sobre isso que nós estamos falando aqui. A assistência social está agonizando no estado de Minas Gerais, as trabalhadoras estão adoecidas, os espaços estão insalubres. Mais de 67% dos municípios não têm cobertura de atenção especializada. em Ribeirão das Neves, aqui do lado, tem fila de mais de um ano para ser atendido em um CRES. São essas situações graves que a gente precisa enfrentar. Então, a gente pede muita sensibilidade aqui do Túlio e da Mariana para que nos ajudem a levar esse debate no estado para que o orçamento que foi aprovado, que é pouco, extremamente pouco para assistência social, mas que ele não seja desviado. não se pode tratar quem está em situação de miséria com um orçamento de miséria. E é por isso que nós estamos aqui. Bela, pode acrescentar só duas coisas que eu acabei ficando para trás? Eu não vi referência na apresentação do plano, ele foi bem resumido, eu acho que todas as pessoas merecem um plano estadual de saúde, de assistência social mais detalhado, para as pessoas compreenderem melhor. Eu não vi referência à educação permanente, o investimento que será realizado, que é de extrema importância e para a defesa do sistema de assistência social. E eu também não vi... Tem outras questões também. A educação permanente... O controle social, o que vai para o controle social, gente, é irrisório, R$ 427 mil para o Conselho Estadual de Saúde funcionar, isso mesmo? é para não existir controle social no Estado de Minas Gerais, sinceramente. É para não existir, para ele não ter efetivo nenhum, para não ter a infraestrutura mínima que precisa. E a gente precisa também, conforme a Bela colocou, aumentar o piso da política aqui no Estado de Minas Gerais. É isso. Obrigada, Gláucia. Vou passar agora para a Luanda do Carmo Queiroga. Boa tarde. Luanda, eu falei que se eu tivesse algum dia uma filha, eu queria que chamasse Luanda. Eu espero ter ainda. Vamos ver. Que bom. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Eu estou aqui hoje, novamente, representando aí trabalhadoras e trabalhadoras do SUAS, desta vez, falando em nome do Conselho Regional de Psicologia, representando a nossa presidenta, Suelen, como trabalhadora do SUAS, do município de Belo Horizonte, falando do chão do SUAS, do lugar onde a gente vê mais essas precariedades que a Bela mencionou, as dificuldades de realizar o trabalho e as dificuldades pelas quais a população passa e vem passando, e a necessidade de a gente estar cotidianamente com um compromisso, que é de buscar a melhoria da oferta do SUAS, da política pública do SUAS. Esse compromisso é um compromisso ético-político da nossa profissão, psicólogas, também. E aí, percebendo hoje o debate, tudo que foi sendo colocado, eu percebi que a palavra de ordem hoje é compromisso. E aí eu fiquei pensando e refletindo muito sobre o compromisso de cada ente que está aqui, cada representação que está aqui com essa política pública, que é o SUAS, que nos é muito cara, que, como a Glaucia disse, ela foi construída a muitas mãos, com muita luta, e o compromisso que a gente tem de mantê-la viva. É uma política que está nascendo ainda, gente. Nós temos uma política do SUAS que está em construção, nós fazemos conferência a cada dois anos, porque a gente ainda está discutindo os rumos dessa política. E aí, fico pensando, falando aqui em nome do CRP, pensando no compromisso que o CRP tem com as profissionais psicólogas, na comissão do CRP SUAS, na orientação profissional, na fiscalização da profissão, do exercício profissional, na fiscalização de que esse exercício seja bem executado, que as psicólogas e psicólogos atendam bem os nossos usuários, as nossas usuárias. As outras representações aqui presentes, cada um honrando o seu compromisso enquanto usuário, enquanto trabalhador, enquanto assistente social, enquanto outros profissionais do SUAS, honrando os seus compromissos de buscar cada dia mais uma oferta qualificada do SUAS para a nossa população. E aí, eu me pergunto qual é o compromisso, primeiro, dessa casa legislativa com o SUAS. E aí, quando eu escuto a Bela falando, me dá muito orgulho de pensar que, na representação da Bela, essa casa está muito comprometida com o SUAS. Mas qual é o compromisso do governo de Minas com o SUAS? que compromisso o governo de Minas tem com esta política pública? Diante de todo esse histórico que a Bela traz para a gente, de vetar o orçamento, de não cumprir com aquilo que foi acordado inicialmente, de, de repente, não utilizar um recurso que é o recurso seguro nosso, que é o da Fonte 10, que compromisso é esse? E aí, eu pergunto para o governo que compromisso é esse com a política de assistência social? E aí, eu continuo a minha reflexão dizendo das responsabilidades, que o compromisso vem com responsabilidade. E a Glaucia traz o Pacto Federativo, o Pacto Federativo, ele traz responsabilidades do Estado, do governo federal, do governo municipal, quais são as responsabilidades de cada ente e quem aqui não está cumprindo com as suas responsabilidades. E esse não cumprimento, para mim, está dizendo de falta de compromisso com a política pública. Então, eu quero muito poder voltar aqui nessa casa para dizer, para afirmar que, sim, nós temos um Estado compromissado com a política de assistência social. Mas, por enquanto, o governo do Estado não está dizendo isso nas suas ações e nas questões que coloca orçamentárias. E aí, digo e repito, nós queremos os R$ 336 milhões para o Fundo de Assistência Social. E olha, Luanda, que nós estamos cedendo, porque nós queríamos mesmo era um bilhão de reais. Olha que nós estamos aqui negociando. se não tem volta com tanta miséria que está aí, com tanto cuidado, olha lá o grande que está. A gente vai levar... ... ... ... ... ... ... Se houvesse vontade política e, se houver vontade política, pode ser garantido muito mais de R$ 1 bilhão na assistência social no Estado de Minas Gerais. A questão é que R$ 1 bilhão foi justamente o valor que o Zema deu para o Salim Matar de isenção de impostos no ano passado. O Salim Matar deve estar realmente precisando. Ele é bem compromissado com ele. Deve estar precisando. É. O que é prioridade para o governo e o que é prioridade para a gente sempre é? Vamos lá. Queria agora passar para a Jennifer Daniele, que é presidente do Sindicato de Psicólogos do Estado de Minas Gerais. Obrigada, Bela. É engraçado, compromisso existe, Luanda. A gente só tem que identificar com quem, infelizmente, não com o povo. primeiro agradecer, gostaria de agradecer à Bela por mais essa audiência. Fico triste, viu, Bela, que a gente tenha que vir aqui novamente defender algo que nós já negociamos. Já foi aprovado. Nós já aprovamos que com muita luta o povo conquistou, a sociedade civil conquistou, nós conquistamos. Mas a gente tem que vir aqui novamente fazer essa defesa e reafirmar que não negociaremos mais o que nós já conquistamos. E eu peço permissão, Bela, para reafirmar o que você já pontuou, mas que me parece que não foi entendido. nós temos realmente, foi aprovado na Lua 107 milhões de reais, que era 102 na fonte 10, e mais 5 milhões que foi suplementado. E aí, gente, eu coloco aqui que hoje eu estou também na representação lá no Conselho Estadual de Assistência Social, na coordenação da Comissão de Orçamento. Então, a gente está fazendo essa defesa também em conjunto com a sociedade civil. A gente vem dialogando muito isso dentro do CEAS. Então, a gente tinha previsto esses 107 milhões. Então, quando se fala de o que nós temos de garantia, nós temos 107 milhões. E aí, nós tivemos essa aprovação de 225 milhões do FEM. Então, nós temos esses 332 milhões. Anterior a essa aprovação do FEM, nós tivemos a aprovação de 15% do FEM, já garantido em lei. Então, quanto a CEPLAG, e aí com o Túlio, com todo respeito, quando o senhor vem aqui e fala com a gente que a gente só tem disponibilizado 137 milhões, que é os 15% do FEM, está errada. Está errada essa conta, essa conta não bate, porque nós conseguimos garantir os 15% do FEM mais 107 milhões na LOA. Então, nós temos, no mínimo, o que nós temos que ter disponível hoje, não contando com o que está apenas autorizado, já que depende do grupo gestor, nós temos, no mínimo, os 137 mais os 107 milhões. Não pode haver nenhuma supressão de valores. Então, está havendo uma supressão. E aí, eu preciso citar que, em fevereiro, realmente, foi aprovado o plano de execução para o ano de 2024. Estou com ele aberto aqui no Diário do Executivo. Dia 29 de fevereiro de 2024. Já com a substituição da fonte 10 pela fonte 71. Até então, todos os anos anteriores, isso aconteceu, Bela, com o decreto do Executivo. Mas, reafirmo, esse ano, esse discurso não está... Essa fonte não estava mais disponível. Esse recurso não estava mais disponível para fazer essa suplementação, para fazer essa substituição, já que ele estava sendo discutido para a sua destinação. Então, a gente tem que ter, no mínimo, hoje, disponível os 137 milhões mais os 107. E estamos aí querendo saber onde estão os 200 milhões que estão faltando. Na semana passada, na reunião da CIB, nós estivemos lá e foi apresentado, além desse plano que foi aprovado em fevereiro, foi apresentado um excedente apenas de 34 milhões de reais. Como se a gente só tivesse agora disponível 137 milhões, que é os 15% do FEM, como a Mariana trouxe para a gente. Nós fizemos esse questionamento e a CEPLAG, e a C10, vêm aqui novamente nos apresentar sem responder a esse questionamento. Onde estão os outros 200 milhões? Pelo menos que nós temos já aprovados e teríamos que ter já disponíveis. A gente não tem que ter essa 137 do FEM, a gente tem que ter mais os 107. Então, essa conta não está fechando, foi nos apresentado um plano para o piso mineiro, para aumentar o piso mineiro numa estratégia que a gente entende que é muito perversa, porque, quando se fala de piso mineiro, eu, enquanto representante de trabalhadores, eu sei a realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão aí em todos os equipamentos da assistência social, é precarização, é baixo salário, a gente não tem, às vezes, papel para imprimir documentos. Então, é um absurdo. A gente está falando de total precarização no Estado, a gente está falando de usuários que batem nas nossas portas no CRAS e nós não temos o que ofertar. Direitos garantidos por lei que, muitas vezes, nós não temos como atender esses usuários por falta de recursos. Então, quando se fala de piso, nós não queremos que não se tenha aumento do piso. Mas, agora, Bela, o que está utilizando é, se vocês não aprovarem agora, se não passar agora no CEAS, nessa plenária que foi na semana passada, foi falado isso com a gente. Se a gente não aprovasse na plenária, que, se não fosse pactuado na civil e não aprovasse na plenária, a gente ia perder o recurso. Ou seja, sociedade civil é que está impedindo o recurso de chegar nos municípios. E justificando que é no eleitoral, não é, colega? Justificando que é no eleitoral. E aí eu falo assim, mas como que a gente que está impedindo chegar no recurso, sendo que quem conquistou esse recurso foi a sociedade civil? Quem conquistou esse recurso foi com a nossa luta aqui nessa casa, em todos os espaços que nós estamos e lá dentro do CEAS. Então, o governo não pode virar para a gente e nos assediar e falar que a gente vai estar impedindo de chegar o aumento dos valores que é repassado pelos municípios e falar que está tudo certo. Esse recurso quem conquistou fomos nós e nós não aceitaremos menos do que os 332 milhões na soma total. Eu sei, gente, que aí tem muitos usuários, tem muita gente aqui que não está lidando diretamente com os valores que a gente está falando e, às vezes, fica confuso, fica confuso para a gente também. Mas eu tenho certeza que o governo está entendendo o que a gente está falando. Então, quando a gente falar em valores, podem questionar a gente depois, que a gente traz e conversa com vocês, mas o governo está ciente, está ciente do que a gente está falando, que existe uma supressão de valores e que é uma supressão de valores que o povo conquistou. Então, a gente não vai aceitar. A sociedade civil do Céas já afirmou o Céas por meio do ofício que nós encaminhamos hoje e foi aprovado em plenária na sexta-feira, Bela, por quase 100%. Nós tivemos uma abstenção de um representante do governo. Então, esse ofício que nós enviamos para as secretarias, Segov, CEPLAG e CEDESI, é o posicionamento do Céas. Mas nós não iremos aprovar, nós estamos decididos, nós não iremos aprovar planos que não considerem os R$ 332 milhões. O Céas já enviou o nome das representações para a comissão, o grupo gestor do FEM. E aí, uma outra coisa que eu acho bem interessante, sabe? Aí, vira para a gente, o representante da CEPLAG vira para a gente e fala assim, nós só podemos liberar o restante dos valores conquistados do FEM após o grupo gestor ser organizado, se reunir. Tá, mas por que que em fevereiro isso não foi considerado para a mudança da fonte? Não compreendo. Em fevereiro podia, hoje não pode mais. Entendo que não pode, mas a gente pode correr, então, fazer uma pressão, manda para a gente o nome de quem está faltando para comprar esse grupo, o Céas já encaminhou, outras representações já encaminharam, vamos avançar com isso. E, se é para correr com o tempo, a gente corre, faz reunião extraordinária, nós estamos aqui, pode nos chamar que a gente vai estar lá, mas a gente não vai aceitar menos do que o que já foi conquistado. Esse é o nosso recado. Me coloco à disposição para que a gente possa avançar na discussão em relação à conquista de direitos e garantia dos direitos já conquistados da população de Minas Gerais. Nós não entraremos em diálogo para negociar o que nós já conquistamos. nós não entraremos em negociações. Foram questionados, ah, vocês vão negociar? Não, não vamos negociar, porque nós já negociamos aqui nessa casa. E foi aprovado, e aí a Bela foi lá, falou qual era o acordo. Lá na frente, se qualquer representante do governo não concordasse com o que ela estava falando naquele momento, tinha ido lá e contradizido ela. Se aquele não foi o acordo, então era aquela hora de rever. mas agora não, agora já está conquistado, nós não negociaremos mais. Apoiado! É, compromisso, compromisso com o povo, mas também com a palavra e com a Assembleia Legislativa, é o que nós queremos. A Bela, só uma... Desculpa, gente. Faltou só uma informação, porque na plenária nós também aprovamos a prestação de contas da CEDESI a respeito do primeiro trimestre. Esse plano, ele foi passado realmente com alteração de fonte. Eu vou falar que eu não estava na CEDESI, no CEAS, naquele momento. Eu entrei em abril. Em fevereiro. Em fevereiro não eu estava. Eu entrei em abril como conselheira. mas foi aprovado com essa alteração de fonte, provavelmente por um desconhecimento. Na sexta-feira, nós fizemos a discussão sobre a prestação de contas desse primeiro trimestre. Nós aprovamos o que foi apresentado apenas a respeito de como foi apresentado, apenas da apresentação dos gastos. Nós deixamos muito evidente e registrado em ata que nós não aceitamos ainda o que foi nos colocado sobre a alteração das fontes. Eu acho que é importante a gente colocar isso aqui porque depois pode vir mas foi aprovado a prestação de contas. Não. Nós colocamos uma ressalva muito grande a respeito dessa prestação de contas. O recurso que foi gasto a gente vai ter que rever. Como você mesmo falou. Se foi feito lá atrás e estava vetado, nós queremos saber como é que a gente corrigir isso. Porque está errado. Não, na verdade, agora eu lembrei. Na verdade, não. O que está aprovado já está aprovado porque existe um remanescente do FEM. Quantos milhões tem lá em caixa do FEM? Um bilhão de reais remanescentes do FEM é o que existe hoje em caixa que não foi gasto. É saldo remanescente dos anos anteriores, antes da aprovação da lei atual. Então, de fato, havia recurso para poder aprovar os 107 milhões quando foram ali aprovados. Agora, o que nós aprovamos para frente é recurso adicional. Mas são quantos anos que está acumulando esse dinheiro? Pois é. Tem mais de 10 anos que vai sobrando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. O saldo acumulado do FEM hoje é em torno de um bilhão de reais. Não é verdade? É em 2009. É falta de aplicação dos programas. Por isso que, junto com essa pessoa, o programa não é feito, então, junta o dinheiro. É muito dinheiro. É aqui que a gente ligou antes. O que é que sobrou? Até a gente... Exatamente. Vamos lá. A gente tem esse saldo... Eu tinha esquecido disso, é importantíssimo, o saldo remanescente. A gente tem esse saldo, a gente não chega a um bilhão, é um pouco menos que isso. Só que a gente tem um acordo com o Tribunal de Contas que, nos anos anteriores, o FEM, por ser um recurso, uma receita tributária, a gente teria que estar... Sempre deveria ter sido recolhido o valor para o repasso para o Fundeb, os 20%. Então, há vários anos, e isso nós estamos falando desde o início do FEM, se não me engano, 2013, então, esse valor, tem uns 800 milhões que estão nesse acordo do Tribunal de Contas que o Estado vai ter que repassar o Fundeb, esse valor. Então, por isso, apesar de a gente ter esse saldo, não é o saldo completo. Desse valor aí de saldo, tirando essa questão, dá uns 100 milhões, se tirar o... Mas existe um saldo remanescente? Existe um saldo... Quem que é o conselheiro do Tribunal de Contas que processou esse acordo? Eu não sei te falar. Não sabe? É mais a Fazenda, a Secretaria da Fazenda. Não, é a Secretaria da Fazenda que fez o acordo. Porque a gente tem que ir lá descobrir essa informação. Acho que a gente pode fazer esse pedido de informação também sobre o saldo e quando disso está comprometido no Fundeb, para a gente também levar esse debate para o conselho. Está certo. Obrigada. Obrigada, Tiago. Mas é isso. Só dizendo que... Eu falei que a Funde 71 não existia porque o recurso estava vetado, mas, na verdade, ela existia, porque o FEM tem recurso em caixa. Estou só corrigindo um erro que eu fiz. Só não pode suprimir recursos. Só que é um recurso remanescente. O que vai ser aprovado para a frente foi o que foi aprovado para a frente. Acho que isso é importante. Para que a gente consiga usar o saldo remanescente para aquelas ações importantíssimas que já haviam sido aprovadas. E pense o adicional agora enquanto o recurso vai ser utilizado em novas ações programadas, para erradicar a miséria. João Humberto Zago. João Humberto, você pode colocar perto do microfone? Eu acho que estou bem perto do microfone. Então, abaixar o microfone aí. Baixa o microfone para ele. Pela manutenção dos 107 milhões, da fonte 10 inicialmente previstos na Loas para assistência social. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é João Humberto Zago. Sou presidente da JH9.org, conselheiro no Conselho Municipal da Assistência Social de Belo Horizonte. Estou aqui representando o Fórum das Organizações da Sociedade Civil de Assistência Social de Belo Horizonte, Fos, Suas, DH. Tenho deficiência na fala e uso este aplicativo de leitor de texto. A manutenção dos 107 milhões previstos da fonte 10 previstos inicialmente para assistência social deve ser mantido e deve ser somado aos 225 milhões aprovados no Fundo da Erradicação da Miséria, totalizando 332 milhões de reais. É importante lembrar que quem combate a fome, a pobreza e extrema pobreza é a assistência social. O Estado de Minas Gerais possui 853 municípios. Somos o Estado brasileiro com o maior número de municípios e a nossa responsabilidade aqui é muito grande, pois o interior de Minas Gerais é carente de proteção social da básica, média e alta complexidade. A centralidade do trabalho da assistência social é direcionada às famílias e indivíduos que vivenciam situações de desproteção social, pela pobreza, extrema pobreza, pela fome, vulnerabilidades sociais, violações de direitos, discriminação, preconceito, apartação, isolamento, violência, dentre outras. É preciso lembrar que passamos pela pandemia do Covid-19 que aprofundou a pobreza, a extrema pobreza e a fome voltou a fazer parte de nossas cidades. A assistência social leva dignidade ao povo de Minas Gerais, e estamos falando em nome dos 21 milhões de mineiros, nesta casa que é a casa da garantia e de defesa do povo de Minas Gerais. Pedimos a todos que lutem pela manutenção dos 107 milhões já previstos pela fonte 10 para que seja somado aos 225 milhões do Fundo de Erradicação da Miséria. Salve o povo de Minas Gerais. Sempre muito boas as intervenções. Obrigada, João Humberto. Agora eu passo para a Andréia Coelho Moura, mas antes, só a minha equipe conseguiu aqui exatamente o recurso remanescente disponível, descontado Fundeb. Já está no ponto de bala aí? Ainda não. Então vamos escutar primeiro a Andréia Coelho. Cadê a Andréia? Aí! Fechou. Boa tarde. Eu cheguei atrasada, mas um motivo justo. Estava lá no Maio Laranja. Meu nome é Andréia. Eu estou coordenadora do Fó dos Usuários da Assistência Social de Belo Horizonte. Sou conselheira municipal de assistência social. E estou horrorizada. Venho acompanhando. Não é a primeira vez que eu venho a essa casa. E, Mariana, gosto muito de você, mas eu não sei nem o lugar que você está aí agora. Deve estar triste ficar ouvindo essas coisas. Deputada Bela, da próxima vez convide alguém que saiba falar com a gente alguma coisa, porque esse senhor, tudo o que perguntou para ele, não sei, não tem resposta. Não sei. Alguém que realmente sabe, sabe conversar com a gente de um jeito certo, porque está muito feio. E aí eu queria tirar como encaminhamento, e chamar a atenção de todo mundo, que o impacto está diretamente em nós, os usuários do território. Eu fico imaginando, aqui é metrópole, eu fico imaginando os pequenos municípios. Como é que não deve estar? Porque aqui em uma metrópole, a gente está tendo uma visão de que a coisa desandou. O governador é criminoso. E quem estiver lá junto com ele também. Tem que pagar. Gente, se eu entrar em um supermercado, pegar uma bala, eu vou presa. O governador está matando todo mundo, pegando o dinheiro. Cada uma pessoa que morrer na rua e depender desse recurso, a culpa é do governo de Estado. Cada uma pessoa hoje passando fome, a responsabilidade é do governador de Estado de Minas Gerais. E aí eu não entendo. Passa anos e anos, vai governador, volta governador, e a coisa continua desse jeito, as pessoas estão descuidadas, a desproteção está aí. E aí eu queria saber se não tem jeito de punir essas pessoas. Todos esses discursos feitos aqui, a gente que é do Conselho Municipal, e aí eu queria falar com a moça que falou lá, que a gente está atento sim. A gente sabe que a conta não fecha, viu, Jennifer? A gente sabe que a conta não fecha. Tanto que não fecha que cresceu a desproteção. A gente fome, miséria está aí. Agora, o descaramento desse governo de Estado, isso mata qualquer um, gente de raiva. Tem que ter punição para ele. Tem que ter punição para quem está fazendo isso. A fome aumentou por conta da pandemia, mas o descompromisso do governo de Estado também. E aí impacta em tudo. Impacta nos nossos equipamentos, nos nossos serviços, nos nossos profissionais. E aí eu falo com muita responsabilidade, porque os profissionais da assistência são profissionais nossos e merecem ser valorizados. Uma vez que não tem como subsidiar esses funcionários e todos os nossos equipamentos, onde eu vou dizer que estou sendo assistida pela assistência social? Quer dizer, está me massacrando enquanto usuário da política? E está aí todo mundo no descompromisso. Aí, deputada Bela Gonçalves, eu queria realmente... Porque a nossa presidenta chegou. Desculpe, gente. Não, não, fica à vontade. Eu gostaria realmente não só de discutir a política de assistência social, tomar rumos para o nosso dinheiro, que é nosso mesmo, mas eu também queria encaminhar, porque esse Estado tem que ser punido. Para cada um morrendo de fome, para cada um cidadão na rua, para cada uma pessoa passando essa desproteção, alguém tem que fazer alguma coisa. Não basta vir e falar para a gente, isso é aquilo, aquilo outro. Mas, espera um pouquinho. Na lei, o cara faz o seguinte, ele atropela a lei, ele não respeita nada. Enquanto isso, eu estou aqui passando fome. E aí? Ninguém responde por mim, não? Por cada um usuário da política? Ninguém responde? Então, eu sugiro... O meu encaminhamento é que esse governo do Estado de Minas Gerais seja punido, descarado, e eu não tenho outra palavra. Está roubando a assistência social. E tem muito tempo. E eu acho que está na hora de punir. Ele vai embora, viu, gente? Tem que punir, porque o próximo que chegar é para ele saber que a assistência social é uma coisa séria. Não meter a mão no dinheiro da gente e achar que fica por isso mesmo. Então, é esse o meu encaminhamento. Desculpe desabar. Apoiado. Obrigada, Andréia. Desculpe eu ter desviado a atenção um pouco da sua fala, que é importantíssima. E dizer que, sim, nós fizemos um pedido de análise de diversos órgãos em relação à improbidade administrativa que foi cometida pelo governador. Mas é porque eu te interrompi um pouquinho, porque eu achei fundamental trazer aqui as instâncias superiores a esse debate. A gente tem aqui a vice-presidenta dessa casa, deputada Leninha, que é uma mulher do Norte de Minas, comprometida também com as lutas da assistência. E eu queria pedir, aproveitar que a Leninha está aqui, e pedir apoio da mesa diretora da casa para que a gente possa resolver esse embrólio. Leninha, a lei orçamentária anual aprovou 107 milhões de recursos do Tesouro para assistência social. Isso antes da votação da lei complementar do FEM. Então, 107 milhões foram debatidos, aprovados no Conselho, e já estavam previstas uma série de ações para fazer com esse orçamento. Depois disso, nós aprovamos aqui o suplemento dos valores do Fundo de Erradicação da Miséria. E com muita negociação e muita sessão, inclusive, da nossa parte, não é, Leninha? Nós negociamos, não foi o que a gente queria, nós conquistamos 225 milhões a mais para o Fundo de Assistência. E agora o governo não está querendo botar esse dinheiro para a assistência. Então, eu preciso da sua ajuda, porque você vem de uma região que é das regiões mais pobres de Minas Gerais, sabe o quanto os municípios precisam proteger as famílias em situação de vulnerabilidade. Então, chamei você, ela estava em outra audiência sobre a matéria, eu falei, Leninha, corre aqui, porque a situação está grave, e obrigada por ter vindo. Viu, Leninha? Vou passar aqui a palavra para você. Obrigada, Bela. Eu queria fazer uma saudação muito especial a vocês que estão aqui, principalmente aqueles lutadores e lutadoras nas periferias, nas quebradas, favelas, em regiões mais remotas e distantes. Eu queria cumprimentar também o representante do governo. Espero que vocês possam dialogar sobre os fatos aqui relatados nessa audiência tão grave. Nós estamos falando de um parlamento que faz negociação, faz acordos. Acordos são para ser cumpridos, ninguém é obrigado a aceitar um acordo, ninguém é obrigado a aceitar uma negociação, mas, se fez, precisa cumprir, mesmo que seja o Estado de Minas Gerais. Então, por isso, eu acredito, inclusive, que a nossa companheira de parlamento que está anunciada vai assumir a C10. Eu entrei com ela agora pelo corredor. Eu espero que nós possamos não retroceder nisso e que nós possamos manter o diálogo, não retrocedendo, mas pensar como nós ampliamos os recursos para assistência social por todo esse Estado de Minas Gerais. Como o Bela disse, eu venho de uma região do Norte e atuo também muito no Vale do Jequitonha. Então, falar da extrema pobreza, do enfrentamento às condições desiguais, de um Estado que também é desigual, para nós, é com mais legitimidade que nós fazemos isso, que nós acompanhamos, desde criança, adolescente, desde a juventude, mulheres, a pessoa da terceira idade, os idosos, enfim, nós acompanhamos um certo abandono. E, de fato, isso reverbera em vários municípios que também colocam pouco orçamento na área da assistência, do desenvolvimento social. Então, eu estou aqui com o compromisso de nós retomarmos o debate, já que isso, para nós, foi uma novidade. Essa audiência, acho que permitiu isso, no nosso radar, não tem recuo com relação às negociações de acordos financeiros e orçamentários. Então, para nós, é um alerta, mas mais do que um alerta é nós também tentar, aqui por dentro da casa, construir um caminho para garantir aquilo que foi combinado e acordado e negociado. Então, eu tenho o meu compromisso de levar ao presidente, à mesa diretora da Assembleia, essa situação. Nós vamos manter diálogo com a deputada Bela Gonçalves, que vem liderando esse debate aqui na Assembleia tão brilhantemente, e, é claro, com o trabalho de retaguarda de vocês, no apoio ao debate aqui na casa. Então, eu não posso ficar nessa audiência, de fato, não estava previsto para participar aqui, mas eu escuto um pedido de socorro, ainda mais das mulheres daqui da casa, a gente tem que estar. Eu nem sabia quais os motivos do chamado a deputada Bela, mas eu me retirei da outra audiência que eu estou também fazendo o debate lá para vir até aqui. Então, o meu compromisso público com vocês que aqui estão, com o próprio representante de governo, é que a gente vai retomar esse debate na mesa diretora da Assembleia para pensar os mecanismos principais, que é garantir aquilo que foi negociado e acordado, e garantir que os recursos sejam, de fato, repassados para assistência social, que foi o que nós acordamos aqui na casa. Muito obrigada, uma boa audiência, e desculpe eu ter que me ausentar. Mas é isso. A Leninha falou assim, Bela, eu não posso te substituir aqui, se você estiver aqui no banheiro. Eu falei, não, Leninha, estou querendo é te dar trabalho. Obrigada, viu, Leninha? Obrigada demais pela sua presença, obrigada demais pelo compromisso que você tem na mesa diretora dessa casa. Um beijo, minha amiga. Um beijo, você também. Está certo. Pessoal, a gente já está aqui com o saldo remanescente do FEM para ser mostrado. Pronto. Está bom. Desde 2012, a gente vê um acúmulo de um saldo remanescente. Você vê ali, o valor empenhado e a receita realizada. E o saldo do final do ano acumulados. Pode, não é? Eu sou cientista social, economista é melhor. Pode. Vai lá. Eu tenho um bocado de gente leiga aqui, eu sou um deles. Eu também. É uma numeralha mesmo, não tem... Licença, eu estava, meu nome é André, eu sou economista e assessor da deputada do Bela Gonçalves. O que está... Esse tanto de número que está aí mostrado para vocês é só assim. Isso é o que está no portal da transparência. O FEM, o Fundo de Erradicação da Miséria, ele é uma fonte de receita que vem do ICMS. Então, toda a segunda coluna lá que vocês estão vendo, que é a receita realizada, é o tanto que o Estado arrecadou vinculado nessa fonte de recursos, do Fundo de Erradicação da Miséria. Então, em 2012, foi 115 milhões, em 2013, 181, etc. E em 2023, por exemplo, que essa lei tinha que ser renovada, ele arrecadou só 88 milhões. Na primeira coluna, que é o valor empenhado, é o quanto que o governo gastou dessa fonte de recursos. Então, em 2012, foi 76 milhões, independente de quem for, pode ser com Féus, pode ser com CEPLAG, pode ser com qualquer coisa, o quanto que gastou, gasto geral dessa fonte de recursos. E aí, cada ano gastou um tanto, 76 milhões, 135, etc. A maior parte desses anos, o governo gastou menos do que ele arrecadou. Então, se você gasta menos do que você arrecada, sobra dinheiro na conta do banco, é o saldo. Então, a terceira coluna é o quanto que sobrou ano a ano. Então, em 2012, sobrou 39 milhões, em 2013, 46 milhões, em 2017, 127 milhões. Esse dinheiro foi juntando, a ponto que 2020, 2021, tinha 1 bilhão e 281 milhões de dinheiro que foi juntando ano a ano de saldo remanescente do FEM. Isso é uma coisa. quando, só para explicar, no ano da pandemia, em 2021, em 2022 e em 2023, que foi o ano que não teve arrecadação, o governo gastou mais do que ele arrecadou. Então, ele tirou desse saldo, ele tirou da vaquinha lá, do cofrinho que ele tinha feito. E aí, hoje, parados, o ponto é esse, hoje, os números podem ser revisados, evidente, a deputada pediu um requerimento para que isso seja revisado, isso aí fui eu no portal da transparência, mas hoje existem parados, no FEM, 908 milhões. me consta que, desse recurso de receita, 20% deveria ser repassado ao Fundeb e isso não foi feito até 2020. Então, se você pega de 2012 a 2019 o que deveria ter sido repassado, que é o que está na última coluna lá, dá um tantão de que é de 700 milhões. Então, o que tem no cofrinho, menos o que o Estado deve para o Fundeb, dá 285 milhões, 617 mil e bolinha. Só que aí tem a questão que tem um dado que eu não consegui pegar, porque não está no portal da transparência, que são os restos a pagar, que é o valor que sobra de despesa empenhada que não é realizada, se você empenha a despesa, não gasta, esse valor sobra lá e, depois de um ano, ele volta para a mesa fonte. Isso eu não sei, estou chutando que dá uns 100 milhões de reais. Então, pegando tudo e sendo muito legal com vocês de que esse dinheiro todo vai a conta do TCF, um débito, Tem 385 milhões grosso sobrando de dinheiro de assistência social de um fundo de erradicação da miséria, que não está sendo gasto pelo governo, está lá parado na fonte de receita de 71, que é o fundo de erradicação da miséria. Obrigado. No ano de 2024, dá graça de Deus. Obrigada. Ou seja, dá para fazer os CRAS e os CREAs que precisam. não é? Vamos que vamos. Maravilha, gente. Vocês sabiam disso? Não. Então, vamos lá. Isso é caixa 2. Está aparecendo. Isso é caixa 2. Está aparecendo. Vamos lá. Vou passar agora para... Quem precisa sair? A Letícia, não é? Letícia Fernandes Godinho, da Secretaria de Assistência Social de Coronel Fabriciano e também do Cogemas. Só queria, antes de passar para você, Letícia, registrar algumas presenças. Nós estamos com essa presença da Secretária de Assistência do Município de Contagem, Daniela Tiffany. Dani, obrigada por estar acompanhando. Vem mais para cá. Entra aqui. A gente quer te escutar também. Também estamos com a presença da Eva Nilda Lemes da Costa, presidenta do Conselho de Assistência Social de São Gonçalo do Rio Abaixo, Wagner César de Oliveira, secretário de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Mário Campos, e Micael Sander Rosa, gestor da Prefeitura Nossa Senhora dos Remédios. você veja que tem uma representatividade importante do Estado de Minas Gerais presente. Uma salva de palmas para vocês. Pronto. Agora eu passo para a Letícia. Boa tarde a todas, a todos. Eu queria cumprimentar meus colegas gestores aqui presentes, a Dani Tiffany, a Nélia Cunha, de Itabira, e o Micael, de Nossa Senhora dos Remédios. Só para esclarecer aqui a minha representação, para a gente não ter problema entre as instituições, eu não represento o Coegemas aqui, mas eu represento o Colegiado Nacional de Gestores Municipais. Então, represento os gestores municipais do país, mas não represento o Coegemas, só para não ter um problema institucional. E aí, dizer, Bela, primeiro agradecer a sua militância pela assistência social, dizer que a gente há muito tempo não tem uma unidade entre gestores, trabalhadores e usuários, motivado pela sua liderança. Então, te agradecer em nome dos gestores municipais, que são, claro que de uma forma diferente do trabalhador e do usuário, muito penalizado nos municípios. porque é na nossa porta que as coisas acontecem. Geralmente, os usuários sabem, inclusive, o nosso endereço, onde a gente transita, nos param no supermercado, em qualquer lugar. Então, é a gente que sofre, na prática, essa pressão pela efetivação dos SUAS. Então, por isso que a nossa fala é importante, a nossa defesa é importante aqui. e dizer que a Constituição, ela não dá ao gestor público uma faculdade com a assistência social, com a proteção social. Ela dá uma responsabilidade, independente se o gestor acredita que o Estado tenha que ser mais enxuto ou o gestor que não acredita nisso. Então, ele dá uma responsabilidade. Nós não estamos falando de escolha, porque eu gosto ou não dos SUAS, porque eu quero ou não combater a pobreza e a miséria. É uma obrigação que a Constituição nos atribui. E dizer que nós estamos falando aqui na luta pelos 107 milhões, pelo que eu estou entendendo. Não sei se o Túlio foi embora, mas eu queria fazer uma pergunta direcionada... Ah, tá. Então, eu vou ir mais devagar com a minha fala aqui. Por quê? Por que nós estamos falando dos 107 milhões? Ah, também sou conselheira estadual do CES. Por que nós estamos falando aqui dos 7 milhões? Por que o Estado está usando de um decreto de programação orçamentária para afetar um recurso conquistado historicamente ao longo dos anos pela assistência social? Ah, mas esses 107 milhões, Letícia, ele não tem vinculação de receita, assim como a saúde e a educação têm. Ele não tem. Por isso que nós brigamos a nível nacional pela aprovação da PEC 383, que vai nos garantir uma estabilidade e uma segurança maior para nós podermos ter planejamento e recursos garantidos. No entanto, esse recurso, deputada, ele foi garantido ao longo dos anos, inclusive ele começou com uma luta popular, foi a primeira projeto de iniciativa popular de Minas Gerais, que foi pela parada de pagamento de subvenções que essa casa pagava até então. Há associações, algumas delas, inclusive, fantasmas, outras, chefiadas por esposas de parlamentares, mas, enfim, a história do FEAS começa nesse momento, em que uma banca montada na Praça Sete coleta quase 30 mil assinaturas para que esse processo da Assembleia Legislativa pare e que nós tenhamos, de fato, um recurso para financiar o Sistema Único de Assistência Social em Minas Gerais. Então, nós não podemos desconsiderar que, apesar de ele não ser vinculado, ele foi garantido, ao longo dos anos, com luta popular, luta da sociedade civil e dos movimentos sociais. Para além disso, agora, o governo, com esse novo acordo que ele faz na Assembleia, ele se posiciona tanto com o Conselho Estadual, tanto em CIB, que ele acredita que foram negociados só 225 milhões. Então, eu queria até pedir ao Túlio para que esclarecesse, porque na sua fala ficou claro do valor que nós estamos tratando aqui, 335, 336. E, na fala do Túlio, eu ainda entendi que o que nós temos autorizado são 225 milhões e que esses outros 107 que nós estamos falando é uma decisão desse Comitê de Orçamento e Finanças formado por várias secretarias que, no fim, é quem dá as cartas. Mas eu queria dizer que, como o Estado apresenta um decreto de programação orçamentária em fevereiro no Conselho Estadual, quando ainda nós não tínhamos nenhum acordo realizado na Assembleia. Então, não dá para falar que os conselheiros agiram com decídia, com falta de cuidado, sendo que ainda não havia essa discussão. Nós estamos acostumados com a troca de fonte. O Estado faz isso. Agora, ele precisa, de forma clara, dizer ao Céas que ele não está provisionando esses 107 milhões por uma decisão dele. Não é por contingenciamento, por supressão de recursos. E outra coisa, o que o decreto de programação orçamentária nos diz é que a programação orçamentária dos entes vai dizer de duas questões, isso está no artigo primeiro. Primeiro, na disposição, no previsto na lei orçamentária. Nossos 105, nossos 102 milhões estavam lá, previstos. e depois da disponibilidade do Tesouro Estadual. Então, se ele não tem essa disponibilidade no Tesouro Estadual, como a CEPLAG diz, que ele diga para nós qual é o tamanho dessa indisponibilidade e por que é o SUAS que está sendo penalizado. Por que é para o SUAS que não pode ser garantido esse recurso de 107 milhões. Então, reafirmar esse posicionamento. e dizer ainda que nós estamos enfrentando um momento muito delicado para o SUAS, que é estar de frente às emergências climáticas, Bela, sem estrutura. O meu município é um município que todos os anos atravessa problemas climáticos, pelo relevo, pela forma de construção, enfim. Mas, essa semana, eu li na revista Exame nós somos o terceiro ou o quarto estado da federação com mais possibilidades de sofrer desastres climáticos. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós vamos esperar o desastre climático acontecer e nós precisamos contar com a sociedade e estarmos ausentes enquanto estado, porque nós vamos ter que estar ausentes. Hoje, o SUAS não tem capacidade instalada para atender calamidades e emergências. Ou nós tomamos essa decisão agora de financiar de forma adequada e digna o SUAS, parar de precarizar o trabalho, parar de precarizar o trabalhador e de precarizar o atendimento ao usuário. Ou, daqui para frente, nós vamos ter que só contar com acordo de empresas, com recursos externos e com a mobilização da filantropia, da sociedade civil, das igrejas, que, apesar de fazerem com muito bom grado, essa ajuda é de muito bom grado, mas a responsabilidade é do Estado, de proteger as pessoas e de promover a proteção social. Então, eu queria agradecer de novo a todos os colegas do CEAS, aos colegas gestores, e deixar essa pergunta para ser plug. Qual é o entendimento de fato do Estado? Tem 225 milhões autorizados ou tem 335? Como é isso? Porque isso ficou claro na fala da deputada, mas isso não ficou claro na fala do Estado, pelo menos para mim. Agradeço. com a palavra o Túlio. Tudo bem, Letícia? Então, igual eu falei antes, hoje, o que está liberado no Estado são 107 milhões que é o limite do decreto de programação orçamentária. Já foi aprovado os 225 milhões na lei de suplementação do FEM, no final foi mais de 15%, que estava previsto na lei do FEM, mas, se é 225 mais 7, só o comitê de orçamento e finanças que pode definir isso. Então, hoje é 107, já sabemos que podemos chegar até 225, que a lei é autorizativa, já autoriza a gente chegar até 225, mas, se vai ser um valor a mais, a menos, aí é só o comitê de orçamento e finanças que define, e a gente só passa as informações, tanto a CEPLAG mais técnica como a CEDES também, levanta as informações, passa os valores para o comitê e o comitê define. Como eu falei anteriormente também, esse ajuste da fonte de recurso do Tesouro, igual esse ano foi uma previsão de déficit por volta de 8 bilhões, não é só no SUAS. Segurança, planejamento, fazenda, todos os lugares que não têm o orçamento carimbado, que é igual a saúde, educação e FAPEMIG, que é constitucional, que a gente não pode, o comitê não tem a prerrogativa de chegar lá e diminuir esse valor, todos os outros, segurança, todos sofrem esse ajuste para a gente chegar na estabilidade do orçamento, para deserar esse déficit, igual a gente está tentando fazer nos anos anteriores. Então, hoje, no Estado, o limite é de 107, podendo chegar a 225 e, se o comitê deliberar que vai ser 300, 400, aí tem que chegar esse pleito para eles. Só colocando aqui uma questão, Túlio, o que está aprovado pela Assembleia Legislativa é 336. Então, pode chegar até o valor autorizado de 336, não 225. 225 é adicional aos 107 já aprovisionados, correto? Deputada, eu posso colocar só um questionamento nessa fala específica do... Vou te pedir só um minutinho, porque eu acho que essa aqui é uma diferença importante de entendimento. É uma diferença importante de entendimento. A Assembleia Legislativa permitiu que a lei orçamentária utilizasse 102 milhões de reais e depois o comitê orçamentário do governo liberou para a CEDESI o planejamento do valor de 107 milhões, correto? Correto. Após esse processo, foi aprovada a suplementação de adicionais 225 milhões, correto? Foi aprovada a lei autorizando a suplementar até 225 milhões. Exato. só que o que foi acordado aqui na Assembleia Legislativa, entre Assembleia e Governo, foi a utilização dos 225 milhões. Isso aí eu falo porque foi negociado com todo o governo, liderança da Casa, presidência da Assembleia Legislativa. Colocando assim, para que fique um pouco mais evidente, porque parece, não é? A gente joga milhão para lá, milhão para cá. Você quer adicionar bem rapidamente? Vou adicionar só uma questão aqui. Porque, quando o representante da CEPLAC fala dos 107 milhões, então, você não está falando dos 15% que foi aprovado já aqui nessa Casa também do FEM, que também já está garantido. O senhor está colocando os 107 milhões da LOA. E aí está havendo uma confusão, acho que, nisso também. Sabe, Bela? Porque aí ele fala assim, é 107 milhões, mas é aqueles 15%. Não é aqueles 15%. Na LOA estava esses 107 milhões. Então, ele está suprimindo, inicialmente, ele já está suprimindo esses 15%, que foi aprovado em fevereiro, se eu não me engano, aqui nessa Casa. acho que a gente vai ter que, de fato, sentar com a presidência da Assembleia Legislativa, com a Secretaria de Governo, envolver a SIG para chegar nessa decisão. Até lá, eu acho que a decisão de vocês, do Conselho, de lutar e reivindicar pelo que foi acordado e conquistado na luta, é, de fato, o caminho. E temos que acelerar para que essa conversa dentro do Estado aconteça o quanto antes. Acho que é um pouco sobre isso. Você quer falar agora? Eu vou passar, então, gente, aqui para a nossa próxima convidada, a secretária municipal de contagem, Daniela Tiffany. Não, eu, assim, a gente fica sem palavras, não tem muito. Eu quero cumprimentar a Bela, a todos os participantes aqui da mesa, também externalizar aqui, meu respeito à Mariana, aos representantes do Estado, aos trabalhadores e ao Conselho de Assistência Social e ao Conselho do Estado o desafio que está colocado. Eu só queria destacar, assim, que o governo do Estado está com três meses de repasse atrasado para o município de contagem, e eu acredito que esteja acontecendo em outros municípios. Nós temos lá valor de rendimento e estamos com... no nosso extrato, sim. A gente fez esse levantamento. Eu quero até esse esclarecimento porque eu estou com o extrato aqui, pedi para trazer antes de a gente colocar. E aí eu quero esse entendimento. Qual é a minha preocupação com o que foi colocado aqui anteriormente? Que o atraso nas negociações inviabilize, inclusive, a continuidade de repasses e que depois seja atribuída à luta popular, ao popular, financiamento das políticas e os compromissos já assumidos, porque nós também fazemos programações com aquilo que a gente tem em caixa do Tesouro, com a previsão de repasse do Estado e do governo federal. E, quando a gente não tem essa previsão, a gente fica dependendo, no segundo semestre, que é um segundo semestre extremamente delicado para os municípios, a suplementação de questões que já foram acordadas. e qualquer comprometimento, recuo ou dificuldade na execução da política pública, como a Letícia muito bem falou e a Letícia que nos representou muito bem, isso tem um impacto direto para quem está no dia a dia, no território e perto dessa população. Então, eu queria entender isso, Mariana, mesmo que eu estou até com o meio extrato. Se eu estiver com a informação errada, eu vou ficar muito feliz, porque, de fato, a gente está aí tendo que fazer um reajuste, inclusive, de fontes para poder fazer alguns pagamentos previstos. E eu quero, inclusive, dizer, eu acabei de vir de uma discussão sobre fila de espera nos CREAS. E é um negócio que a gente fala, e a gente fala, e a gente fala, e a gente fala, e isso não pode ser uma retórica, sabe? Porque, se a gente trouxer aqui cada um dos casos, qualquer pessoa, qualquer cidadão de bem, qualquer pessoa de boa vontade, qualquer pessoa que se compromete com os direitos, como eu disse, que não tem a ver com questões partidárias, tem a ver com questões mesmo pactuadas, com responsabilidades que nós temos enquanto nós estamos na gestão, qualquer um ficaria assombrado com o tipo de situações que hoje a gente não tem conseguido garantir o devido atendimento, porque, por mais que a gente tente ampliar a equipe, hoje a gente precisaria aumentar o número de equipamentos, mas a gente não consegue fazer isso por uma lógica de sustentabilidade. Então, assim, eu tenho muito pouco a apelar em termos de legislação, de pactuação, de responsabilidade de entes federados. Eu acho que o governo de Minas precisa, de fato, apresentar qual é o seu projeto real, não de futuro, mas real hoje para o que está colocado em Minas Gerais. E a gente precisa fazer uma discussão transparente, uma discussão séria. E a gente não pode deixar que o descumprimento de um acordo feito com a população mineira e com os deputados e deputadas dessa casa seja usado como uma justificativa para o atraso ou para o não cumprimento de repasse já pactuado, porque a gente sabe que o Estado de Minas Gerais não está, de fato, resolvendo o problema do déficit de gastos nesse Estado. E a gente não pode aceitar que políticas que ainda não tiveram orçamento assegurado pela Constituição sejam usadas como fontes para sanar e estancar um problema que é muito mais grave, muito maior, e que a gente está deixando em situação de desfavorecimento. Eu não estou nem falando agora... Antes, eu vim aqui falar sobre um sonho, uma vontade de ver esse governo comprometido com a reivindicação da miséria. Agora, infelizmente, eu estou aqui tentando que as instâncias que negociaram e que estão aí na liderança política dessa discussão tenham assegurado o compromisso que foi feito, cumprido, para que a gente garanta os recursos já previstos. Então, olha que tristeza essa imersão. E eu quero dizer que isso não tem a ver com as nossas lutas, isso tem a ver com o descumprimento do que o Estado tem pactuado até o momento. Eu até peço desculpas, eu acho que a minha fala fica até sem muita incidência, porque a gente não tem muito o que falar, parece que a gente está chovendo molhado. Então, eu acho que, nesse momento, a gente tem que, inclusive, ter instâncias que possam responsabilizar também com datas previstas, porque essa negociação não pode ser uma negociação hoje, inclusive que fique sobre o Conselho apenas, porque a pactuação foi feita em outras esferas e isso tem que comprometer o governo do Estado em outros acordos, para que, de fato, a gente consiga, no máximo, em um mês, a gente ter uma resposta efetiva sobre essa situação, pelo menos aquilo que está garantido e que possa ser diretamente contabilizado para os municípios, para que a gente não tenha nenhum comprometimento na gestão. Obrigada e boa tarde. o projeto é com a miséria. Só responder aqui a Daniela. Então, assim, não tem atraso do piso, não, Dani. A discussão toda foi sobre atualização do piso com os recursos ainda que foram aprovados no anexo da lei. Agora, sobre o ponto específico do seu município, a equipe está até olhando ali, não sei se já conseguiu achar, o que pode ter acontecido é o seu preenchimento de plano de serviços ter demorado, já foi aprovado no conselho e já mandou para a CEDESI. Então, é a gente olhar a data que a CEDESI recebeu o plano. Eu vou olhar. É porque... Aí, essa fase é a fase normal de todos os planos de serviços, mas não tem atraso. A gente tem abertura do plano, o município preenche 30 dias para o gestor, 30 dias para o conselho, chega para a autorização do FEIAS, aí a equipe vai analisar, vai autorizar, empenhar e pagar. Então, aí é o procedimento normal da administração, não tem atraso. O que acontece todos os anos é que isso não é feito em janeiro, porque a gente precisa sempre do DPO, que é o decreto de programação, e do plano de aplicação. Isso é feito em fevereiro, então, a gente abre em março. março, abril, todos os municípios com planos autorizados já estão recebendo. Então, é questão procedimental para a gente verificar. Eu fiz o extrato antes de vir para cá, se for o caso, eu vou oficiar a vocês, porque, de fato, a gente não está aí exatamente dentro daquilo que a gente programou, não. Pessoal, eu vou pedir licença de dois minutos para eu suspender, porque eu preciso ir ao toalete. Aí, quem tiver que ir também vai de uma vez, que a gente volta em dois minutos e retoma os nossos trabalhos. Obrigada. Obrigada. Não, falta poucas pessoas agora, está bom? Então, estão retomados os trabalhos. Agora, eu passo a palavra para... Ágata, pode ser. Coordenadora do Fórum Municipal de Usuárias dos SUAS. Não, Fórum Municipal de Trabalhadores, e depois você, Baião. Não, você é a próxima. Você pode deixar a Baião falar antes, a Ágata? Então, eu vou passar a palavra agora para a Maria Baião. Usuária da assistência, referência na luta, musa inspiradora. Estou aqui fazendo a apresentação. Obrigada, dona musa. Mas é, você inspira todas nós. Vamos que vamos. Eu estou falando para a Mariana Leão, eu tomei um tombo na rua, estou assim, com a cabeça meia. Mas é uma pena que a maioria já foi embora, não é, gente? Nada, meninas, estão no cafezinho. Já volta. Mas ali fora eles ouvem a plenária. Sim. Eu sou persistente, eu sou persistente, mas muito preocupada mesmo com essa questão. É Túlio, que você chama? Você me desculpa, não é falta de respeito. Eu também não entendo, não, porque eu não sou não sou expert em nada, eu só participo das coisas. Mas do que eu acompanho, quanto mais você fala para a gente, não é que nós, a gente não entende. Mais decepcionada, a gente fica com o Estado. E você é sincera com você. esses anos de luta que a gente tem, as ações do governo, elas são, assim, de envergonhar qualquer cidadão. E o prefeito mineiro, que ainda não entendeu o prejuízo deles lá na ponta, da falta desse dinheiro, ele não serve para representar também ninguém no seu município. Ele tinha que estar firme na luta, junto com o povo, buscando, porque o governo é assim, a gente sabe da miséria dos municípios. Eu sou bem do interior da zona da mata e conheço bastante lugares também. Não conheço o Estado todo, mas conheço. E não precisa viajar para conhecer a situação de Estado. O que nós estamos fazendo há esses anos, esses anos, a gente sabe de como é. Então, eu fico muito triste e chateada quando você coloca, não, nós temos tanto, a Bela tem tanto. Eu falei com a Bela, o Bela, nós temos que brigar, não é por duzentos e tantos milhões, nós temos que brigar pelo um milhão e meio. Um milhão. É o direito do povo. Então, a comissão gestora de vocês, a minha preocupação quando eu fiz a pergunta aqui, será que vocês têm consciência da situação do Estado? essa questão política para quem trabalha com o povo, para o povo, porque o governador, quando ele ganha a eleição, ele assume um compromisso com o povo, de trabalhar e fazer para o povo. E os gestores têm essa responsabilidade de também firmar o seu compromisso e de trabalhar para o povo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E em cima de uma miséria tão grande que nós ainda estamos vivendo. A desculpa é pandemia, que a pandemia veio. Até hoje, a gente caminha com a palavra pandemia. Mas, na realidade, essa miséria já estava aí. Ela gravou. A pandemia gravou. Por quê? Porque o cidadão não tem estudo, não tem casa para morar, está lá na roça, é de lá que sai a comida que vem para a cidade. Então, eles tinham que ter a proteção, primeiro, e maior. E não são. Eles estão desamparados. Quando você fala de valores, e a Bela fala desse só isso que nós estamos recebendo, que nós não podemos aceitar, viu, Bela? A casa não pode, porque a casa voltou, eu estava aqui. Nesses dias todos que eu estou acompanhando, eu estou aqui. Então, a palavra foi dada de uma casa que eu acredito que é de respeito. e, para mim, é igual um júri. Palavra dada é palavra vencida, é conquista do povo. Nós não podemos aceitar. Esse fatiamento de dinheiro, Bela, e lá no SES, eu não fui, Mariana, você me chamou, não fui, porque não pude, eu estava com a Bela em outro compromisso, nós estávamos na cabana com o Ministério das Cidades, então ela fica me dividindo, sabe? Daqui um dia vai me cortar em pedacinhos para me carregar. De cortar em pedacinhos, não, mas de clonar, quem sabe? Então, Mariana, é por isso que eu não fui no SES naquele dia, mas tem horas que eu fico assim muito chateada, viu, gente? Porque é um dinheiro que tem, essa questão política, agora ela vai se agravar, não é? Mas nós temos que continuar cobrando, a casa tem que cobrar, o dinheiro não pode ser fatiado, eu entendo, Bela, porque a casa, a casa votou, a casa votou o dinheiro, não é? E a questão de assistência social, eu ainda vejo assim, eu ouvi outro dia um comentário um sociólogo, eu não sei nem, foi até uma reportagem dessas rádios favelas que tem por aí, ele falando a questão da miséria e da política, que o político não tem interesse de cuidar de ninguém, o político não tem interesse de cuidar de ninguém. agora, a questão social, ela é terrivelmente angustiante, porque o social, o político enxerga só para ele, é comer, é beber, é viajar de avião para cima e para baixo, e a gente trabalhar para sustentar os impostos. Então, Bela, nós temos que cobrar, porque esse dinheiro do imposto que já saiu, que já foi votado, eu não aceito, não aceito mesmo que o Céias, que mais isso, mais aquilo, divida esse dinheiro e nem a casa aceite isso. Porque se não tivesse sido votado, mas foi votado em plenária e foi o nâmini na casa. Então, nós temos que ser firme e não fatiar o dinheiro, e não fatiar o dinheiro. E a assistência social deixou de ser aquela miséria de apadrinhamento de casas, de câmaras, assembleias, eu te dou esse vidro de álcool, você vai votar para mim? Esse tipo de assistência não existe, isso mais. O político tem que ter consciência que a assistência social não é só dar dinheiro, não é só Bolsa Família, não é pobre, então deixa para lá e busca na hora da eleição igual vai ser agora. Isso não pode deixar, nós não podemos deixar. Tem que ter o respeito, se tem o direito, esse é um direito que o pobre tem. Eu brigava muito com você, não é, Mariana? Essa questão de falar pobre, não é que essa palavra pobre não tem um outro nome? A pessoa já é pobre, já é negra, já é trabalhadora, já é doméstica, então, por que tem que taxar de pobre? Nós temos que ter mais respeito até com a palavra. E eu quero aqui também, apesar de estarmos em um número pequeno, mas nós todos somos de muita responsabilidade, deixar a minha indignação com o prefeito desta cidade, quando ele isonera o nosso secretário de assistência social, com 30 anos de luta de assistência dentro desta cidade, eu duvido que o prefeito jamais vai achar outra pessoa de respeito, de consciência o que é assistência, trabalhar com o pobre, do que é o José Cruz. Sabe? A minha indignação. Eu sou indignada com o partido. Eu não tenho partido, porque eu acho assim, o partido é a minha consciência de trabalhar na comunidade dela, do outro, e trazer essa pessoa que precisa. Esse é o projeto nosso. Sabe? Essa coisa de partido tal, partido tal, isso é coisa de gente preguiçosa e mentiroso que não quer assumir responsabilidade nenhuma com o povo e nem com a cidade. Porque o que faz a política não é partido, é a dignidade, é a honra e a palavra que essa casa deixou de ter com o povo de Minas Gerais quando ele está quebrando o pacto desse dinheiro que é nosso. Porque o maior imposto do país é sobre alimento que nós pagamos. Verdade. Que nós pagamos. Então, Belé, eu não aceito a divisão do dinheiro. Para mim, ele ainda tem que ser todo. Se votou, então nós temos que buscar é todo, não é metade. Porque essa metade que está se circulando não vai cobrir a metade da metade do Estado de Minas Gerais. É verdade. Não vai. Então, nós temos que brigar. se nós estamos aqui brigando desde novembro, vamos entrar antes, saindo, não importa que venha a eleição. Mas nós temos que definir. Nós temos que definir e melhorar os políticos que vão trabalhar a questão da assistência social. Porque a assistência social é ignorada. Ela é ignorada. E é justamente esse povo da assistência social é que vota. Porque a maioria no Brasil são os mais pobres. Essa hora, eu tenho certeza absoluta, igual os tal Mário Tramonte da vida aí na comunidade, falando mentira para o povo. Porque com orçamento participativo eles não fazem. Porque em cada regional tem o grupo que já fica vigiando o que é e o que não é. Gente, muito obrigada a vocês e que nós tenhamos sucesso. Não é dividir o dinheiro, não. Eu não concordo. Se for para eu participar de reunião todo dia, a divisão do dinheiro eu não aceito porque ela foi votada. Ela foi votada. É nosso direito. Está certo. Obrigada, Baião. E, assim, Baião, acho que é importante quando você fala que nós queremos tudo o que foi acordado considerando que o acordado já foi fatiado. O acordado já foi fatiado. E esse valor que, depois de todo aquele embrólio que aconteceu no final do ano de veto para lá, veto para cá, foi aprovado, ele ainda não vai dar conta nem da metade da metade da metade dos problemas sociais do Estado de Minas Gerais. Do problema da desproteção social do Estado de Minas Gerais. Do problema de uma fila de mais de um ano de espera no CREAS. Então, é muito importante que nós, de fato, seja firme agora e não retroceda mais nenhum milímetro do que foi acordado. Vou passar agora para a Agatha Lemos, que é coordenadora do Fórum Municipal de Trabalhadoras do Sistema Único de Assistência Social. Lá vai você se dividir em mais pedacinhos. Um beijo. Obrigada pela presença. Alô. Boa tarde a todas, todos e todes. eu sou a Agatha, sou trabalhadora do SUAS. Hoje eu estou aqui representando o Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS BH. Muito aqui já foi dito hoje, já estou contemplada por várias falas, mas acho que é importante a gente vir aqui e também dizer, reforçar, fazer coro ao que já foi dito. Dizer que é importante que a gente garanta que esse valor que já foi dito, que será destinado ao Fundo Estadual da Assistência Social que vem do FEM, que ele de fato chegue ao Fundo Estadual. Esse fundo, inclusive, acho que vale lembrar que por muito tempo deixou de receber o que realmente necessitava. Ficou aquém os repasses do Estado e também do governo federal em diversas vezes. Ficando a cargo dos municípios garantir realmente os programas, os projetos, os serviços, a garantia da abertura dos equipamentos. E isso, esse não repasse que foi feito lá atrás, ele com certeza já afetou diversas famílias. E a situação das famílias nunca fica igual. Não é verdade que um ano que deixou de ter o financiamento, ele se passou e a situação da família continua a mesma. Cada vez que a gente não intervém, que a gente não atua, esses problemas pioram, se acumulam. E a gente teve aqui várias usuárias, inclusive, que já falaram dessa situação do agravamento da vulnerabilidade social. A gente sabe que isso é uma realidade e a gente vê isso no nosso dia a dia. Então, nós, trabalhadores do SUAS, a gente não tem dúvida de que não podemos retroceder em nenhum valor destinado ou prometido a destinação para assistência social. Nós precisamos de mais recursos, porque a gente sente lá todo dia, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que a falta de profissionais nos impede de fazer uma entrega melhor, de planejar melhor as nossas ações, de conseguir participar, inclusive, dos espaços de controle social. Tanto nós, trabalhadores, quanto os usuários, também, muitas vezes, têm dificuldade na participação, porque não tem boa condição dessa participação. Então, isso também enfraquece a democracia dentro do SUAS, a falta desse recurso e da boa condição nesse espaço de controle social. A gente também precisa desse recurso para melhorar os nossos atendimentos, porque, quando a gente vai planejar uma ação ou quando a gente vai ocupar um espaço de controle social, a gente acaba ficando preocupado de como fica o nosso atendimento, porque não tem alguém para ir lá e fazer esse atendimento, garantir que ele vai ser feito, porque falta profissionais mesmo em todos os equipamentos, em todos os serviços. E aí, a gente também, enquanto, inclusive, estava ouvindo aqui vocês, eu recebi uma mensagem que um relatório que eu fiz sobre uma família para entrar no PAEF, que tem a necessidade de PAEF, que o relatório foi aceito, está ok, mas que não existe a vaga no PAEF. Como aqui já foi dito, algumas vezes falta a vaga. Então, essa família que está ali numa situação de violação de direitos, não vai ser atendida e não sabe-se quando, porque os trabalhadores que estão lá no CREES, no PAEF, eles estão sobrecarregados. Tem um monte de casos para atender, mais do que eles suportam. Então, também isso faz o acompanhamento, ficar mais precário a essas famílias e não conseguir avançar. E aí, eu queria dizer, por último, isso, que quem tem fome não pode esperar. Quem está em situação de vulnerabilidade não pode esperar, porque se está em situação de vulnerabilidade e não é feita nenhuma ação, vai entrar numa situação de risco. Quem está em risco, está em violação de direitos, está sofrendo violência, não pode esperar. Então, a gente precisa que esse recurso venha, que ele venha já e não fique nessa delonga que a gente vê aqui. Então, acho que é isso. Eu senti outras coisas aqui para dizer, mas acho que pelo avançar também da hora. Também vou pedir licença, porque preciso me retirar agora, queria ir ouvir a todas, mas agradeço aqui o espaço. Obrigada. Valeu, Agatha. Viva as trabalhadoras dos SUAS. E é isso, contra essa precarização que vocês têm vivido. A gente vê que a sociedade vai se tornando mais empobrecida, mais miserável, mais adoecida, e as trabalhadoras vão acompanhando esse adoecimento. Isso é extremamente grave. e gestoras também, como foi dito aqui. E eu tenho também a convicção de que não só as gestoras dos municípios, mas até mesmo na CEDESI, tem muita gente que sofre vendo esses recursos serem desviados. E é preciso que a gente dê as mãos, então, para poder garantir que o enfrentamento à miséria seja feito no estado de Minas Gerais. Eu vou passar agora, gente, para a Jandira Cristina Silva, presidenta do Conselho Municipal de Assistência. Depois eu vou abrir para as falas de quem se inscreveu no público. Está bom? Já falou, já falou. Vai, Jade. Primeiro, eu quero desejar boa tarde a todos presentes aqui. E vou começar com a minha audiodescrição. Como é gravado, aqui, olhando assim, eu não vejo ninguém que tenha deficiência visual ou baixa visão. Mas, para quem está escutando no canal do Outube, é interessante a gente fazer a autodescrição. Então, vou começar a minha fala assim. Eu sou uma mulher indígena, inclusive, eu utilizo adereços para trazer a minha ancestralidade. Então, no cabelo eu tenho, nas orelhas eu tenho, adereços cultural indígenas. estou nesse momento com uma blusa branca solta para fora de mangas comprida e uma blusa de dentro também branca. O meu cabelo, ele é um pouco abaixo dos ombros, pretos, com alguns fios brancos, não é idade, é excesso de experiência. Eu não conheço essa palavra idade, idoso, passou, não. Excesso de experiência, está chegando os fios brancos aí. Estou utilizando um colar, preto, com uma pedra verde, para simbolizar, inclusive, meu apelido Jade. Quero cumprimentar a todos que antecederam a minha fala, o Isaac, a Glaucia, a Luandra, a Jennifer, o João, a Andréia, a Águita, a Sandra, a Letícia, o André, a Daniela, a Baião, os representantes governamentais que estão aqui respondendo pelo governo do Estado, a Mariana, o Túlio, e também quero saludar, também, com gratidão, a postura da Leninha ter vindo de lá do encontro da igualdade racial para estar conosco, absorvendo a informação, e a pessoa que está presidindo essa mesa, e essa pauta tão cara para toda Minas Gerais, Bela. Então, vamos lá. Eu estou na presidência do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, sou do segmento dos usuários, quero deixar isso bem claro, porém, eu tenho uma formação acadêmica também, sou formada em serviço social, e, assim, eu estou saindo aqui um pouco preocupada, sabe, Bela? O que acontece? Nós tivemos uma reunião virtual semana passada, e muitos que estão aqui presentes estavam nessa reunião virtual. A minha fala que eu disse na reunião virtual, eu proveleço ela aqui também. Mariana, não é contra a sua pessoa, você é uma pessoa, assim, sensacional, muito respeitosa, profissional, mas, quando você faz a apresentação desse quadro, dessa proposta orçamentária, é vergonhoso para Minas Gerais, é vergonhoso para os municípios. Teve falas aqui que antecederam aqui, e que também nessa reunião virtual que você também estava lá, foi colocado, tem município, gente, que não tem recurso nenhum, só tem o FEM, só o FEM. Então, cada corte que corta no FEM e que o repasse não chega para o município, ele vai impactar o trabalhador, o gestor e, principalmente, o usuário que utiliza a assistência social. Nós usamos a assistência social. A nossa amiga que está representando o Conselho da Assistência Social, ela teve uma fala tão, assim, profunda que eu disse também nessa reunião virtual, e parece que tudo que foi dito aqui foi a mesma coisa que foi dito lá, não é, Jennifer? Porque você também estava lá, não é? Nós estamos repetindo, replay, gente, replay. A Mariana já escutou isso tudo lá na reunião, ela está reescutando tudo aqui de novo nesse encontro aqui. Eu achei muito vergonhoso até o repasse para o controle social. Sabe por quê? A gente pode não entender, apesar que eu entendo de número, sim, mas vou dizer o usuário que às vezes ele não entende de número, aquela pessoa mais de interior, aquela coisa toda, mas sabe quando você vai entender? Quando você vai para uma conferência estadual e que o Conselho fala assim, olha, nós vamos pagar o transporte para vocês saírem de Minas Gerais para Brasília de ônibus, porque não tem recurso para pagar um avião, independente se você é deficiente, não me interessa, porque realmente é questão de recurso. Estou falando isso porque aconteceu isso na última conferência. Eu não falo de trato, fui muito bem tratada, inclusive fui representando pelos segmentos do LAR, não foi nem institucional do Conselho, não, foi pelos usuários que fui eleita em Belo Horizonte, pelos usuários para ir para a Nacional, cheguei lá na Nacional e assim, quem bancou o meu transporte da saída de Belo Horizonte até o aeroporto Confis foi o município de Belo Horizonte. Quem bancou a minha passagem aérea da saída do aeroporto Confis para chegar na Nacional foi a Nacional. Sendo que tinha uma diretriz nacional do Conselho Nacional que quem tinha que bancar era o Estado. Outros representantes, usuários que estavam na composição eleitas para ir para a Nacional estavam se juntando comigo para a gente entrar com uma ação judicial contra o Estado para garantir a efetivação de um transporte público de avião para nós deficientes para que a gente chegasse realmente com qualidade para exercer o papel de defesa do controle social no Estado. Porém, a Nacional juntou lá e acabou fazendo um remanejamento e comprou essas passagens. É nesses pequenos detalhes. Muitos municípios não tiveram condições de arcar com o transporte do seu município até chegar ao aeroporto de Confins ou até o ponto do ônibus que saiu pago pela CEDESI para garantir sua efetiva participação. E isso eu não vou deixar de falar aqui de me posicionar. E isso é um crime contra o controle social. Porque onde que a sociedade civil principalmente vai se posicionar para pedir a sua demanda de construir um CRAS, um CREAS, ampliação de serviço é dentro dos conselhos, é dentro das conferências. E quando não existe estrutura baseada no que você falou, amiga dos repasses, está violando o nosso direito de participação. Uma coisa que eu estou saindo aqui preocupada, Túlio, que você fala dessa comissão. Não sou advogada, mas eu entendo que a lei tem que ser soberana. Primeira Constituição, as leis nacionais e tal. E na lei orgânica da assistência social, no artigo 13, fala da competência do Estado. No artigo 16, vai falar das competências, eu vou até ler aqui, para eu não pecar na minha colocação. No artigo 16, parágrafo 4, vai falar assim, os conselhos de que trata os incisos 2, 3 e 4 do artigo 16, com competência para acompanhar a execução da política da assistência social, apreciar e aprovar a proposta de orçamentária, em consolância com as diretrizes das conferências nacionais, estadual, distrital, municipal, de acordo com o seu âmbito de atuação. Deverão ser instituídos receptivamente pelos estados, pelos distritos federais, pelos municípios. Eu te falo para você o seguinte, você fala assim que essa comissão tem competência de direcionar os recursos da assistência social do Estado? É isso que eu ouvi aqui? Eu estou saindo aqui indignada. Então, espera aí, os conselheiros do CEAS, a gente vai ter que fechar as portas. O que vocês estão fazendo lá? Não é vocês que aprovam os orçamentos, não? Estou enganada? Não foi para isso que vocês foram eleitos, principalmente da sociedade civil? Então, um grupo que é orquestrado por representantes, gestores da fazenda, do orçamento, do governo, do secretário-geral, eles têm competência de destinar os recursos? Não, eu não entendo isso aqui, não. Quem vai fazer essa aprovação, Bela foi bem efática na fala dela, concordo plenamente, é o CEAS. É vocês. Vocês têm essa função. Eles fazem a apresentação da proposta. Vocês que vão aprovar. Não deixe que isso seja tirado de vocês. E assim, as falas do CEAS aqui me representaram muito. Muito. E outra coisa que a Bela falou aqui, e que a Baião também falou, que mexeu muito com a minha pessoa, é o seguinte. A casa aqui também tem competência de papel de atuação. Ela também vai provar o financiamento e as propostas. O que foi acordado nessa plenada... Estou falando de parte de direita, esquerda, do meio, desceu, subiu. Nós não estamos falando de partida aqui, não. Estamos falando de competências dos papéis. O que foi acordado aqui, que esse colegiado composto, eleito por pessoas, principalmente os usuários da assistência social, e, de repente, está fazendo uma proposta, menos do que foi estabelecido perante uma plenária nessa casa, é desrespeitoso. Com todo o colegiado, um corte de 107 milhões. isso cabe, inclusive, Bela, não sei se você vai conseguir o apoio do colegiado, questão de partidarista, sei lá como vai funcionar, de uma ação judicializada. Porque o que é acordado dentro dessa casa, inclusive foi gravado, foi filmado, tem que ser cumprido, gente. Então, quer dizer que o que esse colegiado da Assembleia, de deputados decidir e aprovar, é descartável perante o planejamento orçamentário apresentado, é desrespeitoso. Quando você fala que é importante chamar o presidente da casa, chamar o pessoal e entender, é realmente tirar essa nuvem preta, porque eu estou saindo, posso estar interpretando errado, sou uma usuária da assistência social, posso não estar entendendo, mas eu estou saindo com essa sensação. porque houve-se um acordo, houve uma aprovação aqui, e estão falando num corte de 107 milhões. Não valeu nada do que foi acordado aqui? Estou trazendo isso para ser avaliado. Na proposta que a Mariana fez semana passada, vou falar de novo como usuária. Você sabe quanto que a minha família, minha família e de todos os usuários dentro de Minas Gerais, custa R$ 2,40. Esse é o repasse. Você vive com R$ 2,40? E na proposta, Jennifer, que você colocou, que estão utilizando, que é ano eleitoral, que tem prazo, e que o Conselho Estadual tem que aprovar, eles estão querendo reajustar o piso mineiro para a minha família custar R$ 4,20. É vergonhoso, gente. É pouco. A necessidade da assistência social é gigantesca. Cada vez que chegamos num crás, num creias, e vou falar pela cidade interior mesmo, que depende do FEM, que não tem uma folha de papel, isso é impacto no corte do orçamento. Porque o gestor vai trabalhar com o recurso que ele tem. Se não tem, ele vai fazer o quê? Vai arrancar de onde? A mágica do orçamento, dois e dois, tem que ser quatro. Onde que ele vai ter o recurso para comprar essa folha? E quem sofre, é o usuário da assistência social. Olha, de novo, Bela, o Conselho Municipal da Assistência Social está nessa luta junto com você. Nenhum sentava a menos do que foi feito o compromisso nessa casa. Porque se não houver esse repasse do Estado, vai impactar também no repasse do recurso do município de Belo Horizonte. Amei ver. Outros aqui também de outros municípios. A nossa querida Baiana, que também teve canal na Nacional de São Contáculo, está aqui conosco. Também usuária da assistência social, guerreira como nós. Obrigada por estar aqui. Realmente, tem que vir. Está aqui o coronel Febriciano. Está aqui também Contagio, que veio. E também a Nossa Senhora dos Remédios. E muitos outros, eu tenho certeza que não vieram por falta de recurso para estar aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? Entendeu? Então, até para a luta da garantia orçamentária, isso também impacta. Então, estou trazendo essa minha colocação para que vocês realmente reflitam. E, assim, ultimamente, nós estamos tendo muitos usuários politizados. Tanto que aqui tem bastante usuários na luta, aguerrida, para dizer não, nós não queremos um centavo a menos daquilo que foi, de fato, prometido. Compromisso tem que ser cumprido. eu encerro a minha palavra aqui. Me deixo à disposição, Bela. Aliás, não vou encerrar, não. Vou colocar uma cereja no bolo. Bela, como nós temos questão orçamentária, nós também temos limitações orçamentárias em Belo Horizonte. Eu queria te pedir uma agenda para nós tratamos das suas emendas, para poder fortalecer as suas aqui em Belo Horizonte, o conselho. Por quê? Porque quando não tem esses repassos, tem esses cortes, eu tenho que ficar pedindo emendas parlamentares para os parlamentares para suprir as necessidades. E eu estou cheia em Belo Horizonte. Eu gostaria de sair daqui firmada com você, uma agenda para você nos ajudar. Então, é uma indignação para melhorar, para vocês verem, para melhorar os serviços, essas coisas. A gente pede emenda parlamentar para os parlamentares, porque o recurso que nós temos é pouco. E olha que Belo Horizonte é grande. Agora, imagine uma cidade interior. Você deve sofrer nos pedidos aí, não deve? Bela, deve pedir bastante porque só tem um FEM. Concorda? Mas eu só quero sair daqui com essa agenda firmada com a vossa pessoa. e disposição de você me chamar dez vezes, mandando o ofício. Esse conselho vai se posicionar. Inclusive, tem vários conselheiros aqui. Sou Ivan. A Andrea também é conselheira. A Márcia Mesquita também. Tem vários conselheiros aqui. Então, eu lhe agradeço a oportunidade da fala, da representação e conta comigo nessa luta. Estamos juntas. Estamos juntas. Jade, obrigada. Sempre muito bom estar na parceria com vocês. Eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu sou contra a emenda parlamentar. Juro. Eu sou contra a emenda parlamentar e eu votei contra a emenda parlamentar quando eu era vereadora. Votei contra a emenda parlamentar quando eu fui deputada. É por isso que eu cutuquei ela. E faço um debate de distribuição das minhas emendas que é por um edital aberto à sociedade. Então, em breve, a gente abre esse edital do qual vocês vão poder participar também. Mas a gente tenta subverter a lógica. Já que a gente não vai também falar que a gente não vai gastar o dinheiro, porque senão outros gastam pela gente, a gente tenta democratizar ele na população. Mas é isso. Um dos maiores problemas do Brasil hoje é o orçamento estar sequestrado pelas câmaras, Assembleias Legislativas e Congresso Nacional. Isso tem que mudar. Gente, eu vi o sticker aqui, errei, mas a Sandra Regina, membro do Fórum Estadual, ainda não falou de trabalhadoras do SUAS. Vamos lá, Sandra. Oi. Boa tarde ou boa noite já, gente? Para vocês. Não tem importância. Meu nome é Sandra, eu estou respondendo pelo Fórum Estadual de Trabalhadores, e a minha representação lá é o SintiBref, é o sindicato que representa os trabalhadores da rede sócio-assistencial. Mas é isso mesmo. Da outra vez também fiquei por último, tive que pedir, esqueceram de mim, não esquece, não. E é até bom ficar por último às vezes, tem o bem e o mal, porque várias pessoas aqui já falaram com muita propriedade, essa parte mais técnica, mas eu já quero começar falando de uma frase, cumprimentar a Bela e todos que estão aqui, que muitos já se foram, até mesmo por conta de compromissos, que a Bela fez um... A partir das falas, ela fazia uns comentários e me chamou muita atenção. E eu quero falar de que miséria que a gente está falando. Quando ela fala da questão de tirar recursos da população de rua, retirar recursos dos idosos, crianças que estão dando acolhimento institucional, nós estamos falando aqui de uma miséria humana que habita em nós até hoje, até hoje, 30 anos de LOAS e dos 8 anos de SUAS, que a gente ainda não tem uma vinculação, não tem um orçamento, porque a gente não fica dependente da emenda parlamentar, que não fica dependendo. E a gente chega a uma conclusão que a gente avançou, sim, com a LOAS. Avançamos, sim, nesses 30 anos, mas, no aspecto do orçamento, a gente não avançou. Não avançou, porque a gente não tem a vinculação. Fala enquanto conselheiro estadual e fala enquanto ainda o final do mandato de Conselheiro Nacional de Assistência Social na Comissão de Orçamento e como nós temos lutado para a aprovação da PEC lá em Brasília. E agora chegamos até o final de criar um grupo técnico lá, junto com o ministro, um GT, para poder discutir essa questão, ainda que seja escalonada, 0,25, 0,25, 0,25, a gente vai ter alguma aprovação esse ano, se Deus quiser, porque a gente vai fazer muita incidência. Então, quero falar dessa miséria que ela falou, que a miséria, a gente tem que discutir essa outra miséria que está acontecendo, que a gente não consegue sensibilizar e ver como ainda estamos aí na questão dessa contradição que nos persegue de um país muito rico e não distribuir essa renda e a gente falar que tem gente passando fome na miséria. Outra coisa que eu quero falar é que quando a Leninha chega aqui e fala que dos acordos cumpridos aqui com essa casa, historicamente, cumpre os acordos. Historicamente. Nós estamos falando de honra. Então, assim, essa casa não está honrando os acordos, os cumprimentos. Não vou entrar na questão técnica. Todos já me antecederam aqui e falaram pelos trabalhadores, os psicólogos, os conselheiros. Eu represento aqui o FETI nesse momento. E a gente lembrar que meu avô contava que os acordos antigamente, lá na Minas de Morro Velho, eram no fio do bigode. E aquilo ali era respeitado. Hoje, nem lei, nem acordo, nem tanto escrito, essa casa está realmente cumprindo o que foi feito. Outra coisa que eu quero chamar a atenção antes de falar o ponto propriamente dito. Governo, com muito respeito, todos sabem como que eu valido. Não é o nacional também. Eu falo até com o secretário que ele não pôs expansão lá. Nossa comissão de financiamento falou que não tem expansão para 2025. É um governo que a gente acredita. Temos o mesmo horizonte, mas a gente tem que falar. Governo, não subestime a capacidade da sociedade civil de fazer leituras, de interpretar as coisas que estão acontecendo aqui. Toda hora, a Bela tem que ficar falando. Nós vamos ter que reunir de novo. Vem falando, vem falando, como se a gente estivesse entendendo o que está acontecendo. A gente entende o que está acontecendo. É usuário, é trabalhador. Não subestime porque a gente sabe. Não é só a questão da porcentagem, porcentagem, que ele colocou muito isso lá no Céas, porque parece que fica parecendo assim que a gente não sabe, não entende e nem imagina o que está acontecendo. Então, assim, ainda que é o fundo de erradicação da miséria, estamos ainda de pires na mão, porque não temos vinculação. E que bom que tem esse fundo e que a gente conseguiu ainda tentar realmente que cumpra o acordo que foi feito, mas a gente tem que entender, gente, é 30 anos de Loas e 18 anos de SUS, estou debatendo muito disso e nós acabamos de fazer conferência em todo o Brasil falando dos SUS que temos e dos SUS que queremos. E os SUS que temos ainda estão neste patamar dessa discussão que depois que é votado unanimemente, a gente vai embora para casa feliz, passa Natal e Ano Novo feliz. Daí a pouco vem um decreto que nos entristece, que a gente fica estarecido. Depois que cumpre, renegocia, faz os pactos, aí não quer cumprir. Então, assim, parece que não tem fim esse descompromisso, como a falta de compromisso que a Luana tinha falado, da assistência social. Com assistência social. Entrando diretamente aqui na questão dos trabalhadores, que é o segmento que eu vim falar, a gente representar, já está... Eu coloquei aqui uma coisa. O que acontece? Já está mapeado, já está elencado e falado o que está acontecendo com o segmento de trabalhadores na assistência social. O que a gente vê, foi falado aqui já antes, adoecimento dos trabalhadores, fragilização dos vínculos trabalhistas. Eu que sou da rede, sou assistencial privada, estou percebendo isso. A baixa remuneração, o assédio moral. A Jane falou assim, não, esquece de falar o que nós tínhamos que fazer em Tio Aflotone, aquele movimento, para conseguir que o assistente social melhore a sua remuneração, que estavam ganhando menos que um salário mínimo, precisar de fazer junto aqui, junto dali, para dar um salário mínimo para o assistente social em Tio Aflotone. Então, assim, são situações que estão acontecendo e nós não somos a espinha dorsal do Sul, a Simone Buquerque não falou isso, fecha aspas, que foi a fala dela. Nós somos a espinha dorsal do Sul, os trabalhadores. Nós operamos essa política não é para fazer benesse, não. Não é para entregar, não. Eu falei lá no conselho que, quando eu estudava, isso tem tempos idos. A professora, lá em uma determinada disciplina, falou que nós éramos, antigamente, assistência social, a moça que o governo paga para ter dó dos pobres. Nós não estamos mais, nós não estamos nessa categoria. Nós estamos pós-loas. Nós entregamos direitos, direitos de cidadania e não aceitamos fazer assistencialismo em ações caritativas. Então, eu quero chamar a atenção sobre isso. Não subestime a capacidade de fazer leitura. Vocês sabem muito bem o que os trabalhadores, a classe trabalhadora nesse país já conseguiu quando ela realmente se levanta para poder fazer transformação. Então, não subestime também. Nós somos mais de 500 mil trabalhadores do SUS no Brasil. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não sei que dados de Minas, mas na nacional, eu sei de dados lá que foram apresentados, uns 530 mil trabalhadores. Então, como estamos operando? Nós estamos ofertando direito? Com qual qualidade? Se estamos adoecidos, precarizados, não somos valorizados? E tem mais um conflito que eu quero, eu estou debruçando em cima dele, que é um conflito, uma contradição que a gente está acontecendo com nós. trabalhadores. Todas as profissões elencadas lá e que operamos essa política, temos um código de ética com o projeto político, ético-político para poder desenvolver. Como que a gente vai... E todos eles, eu estou lendo os códigos de ética do psicólogo, da assistência social, estou lendo tudo. O que está acontecendo lá? Lutar pela justiça social, os princípios, justiça social, direitos humanos, erradicar a miséria que está nessas... Nós vivemos um conflito interno. se nós damos o nosso código de ética como luz ética para poder conduzir essa política, como que nós estamos operando isso lá na ponta se a gente não está conseguindo fazer isso? Com essa precarização e com essa dificuldade que está... Então, daí vem um... Resíde também esse adoecimento da gente. Quando a gente pensa... A gente não quer... Tendo situações aí de relatos, de colocar a assistência social, para entregar a cesta básica, a gente ainda está nesse assistencialismo, nessas ações caritativas. Então, a gente está vivendo também e a classe trabalhadora tem que pensar nisso, como estamos operando essa política. Então, quando a gente vê... Mais uma vez não cumprir, eu fiquei lembrando da palavra honra, que é o cumprimento que a Leninha falou e a miséria de que a Bela falou. A gente discutiu. Nós estamos, gente, num ponto que já era para ter superado essa situação de miséria, a gente não ter que falar nesse país que tem gente de extrema miséria, que tem gente passando fome, com a riqueza que é esse país. Então, assim, eu não vou ficar falando muito sobre aspectos técnicos e detalhes que todos que me antecederam, mas eu falo o seguinte, minhas breves considerações são essas. Não suprime, não retire recursos já pactuados, votados. Todos já sabem, conhecem as conquistas e transformações da classe trabalhadora. Estou aqui falando da política, mas dando foco no segmento de trabalhadores. Não nos traiam. Por favor. vivemos, já estamos vivendo muitas tensões externas e internas. Debatemos o fim da miséria e os trabalhadores, eu posso dizer o seguinte, não vão esquecer, se essa casa, esses parlamentares que estão aqui e o governo não cumprir o que foi acordado, podem ter certeza que nós vamos fazer movimento porque nós não vamos esquecer essa história. Já passou da hora, parece ter essa retórica, esse discurso de ficar com pires na mão, já está nos adoecendo. E nós não queremos ficar fazendo parte desse pacto mais, não. Porque muitas vezes também é assim, aprova esse orçamento com a ressalva A, B e C. No nível nacional também, gente. Estou falando só no estadual aqui, não. Ressalva diz, mas acaba aprovando. Nós não vamos, igual a Jennifer falou, o Conselho Estadual de Estação não vai aprovar. Ah, não, está radicalizando o recurso, o aumento lá do piso mineiro não vai sair. Tudo formas de interpretação que está subestimando a nossa capacidade de fazer leitura das coisas, dos que estão acontecendo aqui. Então, assim, a minha fala é mais geral, porque, tecnicamente, e nos números, vários que antecederam já falaram, mas não nos subestimem, cumprem os acordos, honram, nós não vamos estar no filho do bigode, não, mas honrem os acordos que a Bela fez, que o governo cumpra os acordos. E eu fico com todo respeito, a Mariana, a gente não está falando no plano pessoal aqui, é a discussão institucional, que, por favor, que governo é esse? Que não conseguiu, a gente já sabe, não conseguiu valorizar uma assistência social e a gente, infelizmente, não está no aspecto do orçamento, com a assistência social, no patamar, no lugar que ela devia estar. Então, assim, são breves palavras, tecnicamente, até o adiantado da hora, mas os trabalhadores não esquecerão e não vai passar se não cumprir os acordos aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Sandra. Bom, nós escutamos aqui todos os convidados, ainda vamos escutar o público presente, então, quem se inscreveu ainda vai ter fala, mas eu queria fazer uma breve síntese, uma breve conclusão também dessa audiência pública até agora. Nós vivemos um período importantíssimo de mobilização de trabalhadores, usuários, da assistência social e gestores para lutar pelo orçamento da erradicação, do combate à miséria no Estado de Minas Gerais para que esse recurso não seja desviado. Foram audiências lotadas, conversas com os gestores municipais, um trabalho também técnico, científico, feito com parceria da Fundação João Pinheiro e da UFMG, que mostrou a necessidade de se ampliar o investimento no SUAS aqui no Estado de Minas Gerais e a disponibilidade de recurso. Não vamos agora retroceder e permitir que esse dinheiro seja desviado pelo governador Zema, porque, como bem foi dito aqui, ele parece honrar os seus compromissos com grandes empresários a partir das isenções fiscais, mas precisa garantir o orçamento para atender as questões mais básicas. Quando falamos em orçamento, falamos em um milhão, dois milhões, cem milhões, temos que pensar na ponta, naquela família que está passando fome, naquela mulher que está em situação de violência, na pessoa que está, às vezes, acolhida em uma instituição de longa permanência de idosos ou em uma casa-abrigo para crianças e adolescentes. É dessas pessoas que estamos falando. Temos que pensar naquela família que está esperando há um ano ser atendido em um CREAS, em uma situação, às vezes, gravíssima de violência. E é isso que nós queremos que vocês levem para o Estado de Minas Gerais. Qual é a síntese da nossa luta da qual a gente não vai recuar? Um bilhão de reais do fundo de erradicação da miséria tem que ter, observar um plano de erradicação da miséria e, mesmo sendo distribuído em diferentes secretarias, como foi, as ações a serem empenhadas têm que ter a ver com o combate à fome, com o combate à miséria no Estado de Minas Gerais. A segunda coisa, o que cabe ao Fundo Estadual de Assistência Social, nós queremos que seja cumprido. O Conselho já aprovou, antes da aprovação do FEM, 107 milhões de reais em um plano para assistência social. Depois disso, a Assembleia suplementou com mais 225 milhões. Nós queremos que o piso mineiro da assistência seja revisto a partir dos valores dos 225 milhões. Isso é o justo, isso é o que precisamos garantir. Além disso, nós queremos saber qual é o saldo remanescente. Vimos ali que pode ter perto de 400 milhões de reais não utilizados, sobrando em caixa para ações socioassistenciais. É preciso que esse debate seja aberto com o Conselho, que esses números sejam apresentados no Conselho e que o Conselho possa refletir quais ações, sejam emergenciais ou continuadas, podem ser feitas com esse orçamento. Essa é a nossa luta, essa é a síntese do que nós queremos. Nós queremos que Minas Gerais caminhe, de fato, em um compromisso, uma responsabilidade com a erradicação da miséria. Acho que foi uma audiência muito rica que esclareceu, ou negritou, melhor dizendo, muitos pontos. e agora nós vamos ter que, de fato, encaminhar uma reunião com... E aí eu não vou sozinha, vou chamar aqui a presença da mesa diretora, da vice-presidenta Leninha, do líder Ulisses, para que a gente possa conversar com o governo, porque eu estou aqui em nome de um bloco, um bloco de 20 deputados, para que a gente possa conversar com o governo e garantir que o que foi acordado aqui seja cumprido na ponta. Eu espero que vocês possam debater no CIB, depois no CEAS, o valor que foi acordado e conquistado através dessa luta. Isso é o que nós vamos buscar. Está certo? Então, vamos tentar correr para fazer tudo isso antes do dia 5 de julho, para que o dinheiro chegue na ponta, chegue nos municípios, chegue em quem precisa, nas gestoras que estão aqui arrancando os cabelos para conseguir pagar as contas da assistência. Vamos que vamos. Vou passar agora, gente, para falas. Eu vou pedir para ter um controle de tempo de até 3 minutos. Então, Ludmila, porque tem tempo regimental e eu preciso encerrar. Ludmila de Souza, conselheira do CEAS. 3 minutos. Boa tarde. Eu vou retomar aqui um pouquinho a fala da Jade. Jade, Mariana, nos desculpe. Mariana, realmente nós falamos, como o Jade trouxe, falamos na Comissão Orçamentária do CEAS, falamos na CIB, falamos na plenária, vamos falar novamente na reunião que foi encaminhada pelo CEAS junto ao CGOV, a CEDES e a CEPLAG para discutir esse orçamento, porque nós estamos dispostos. Nós estamos dispostos e estamos dispostos a buscar, a garantir um recurso já conquistado para uma política, porque nós estamos falando aqui da política de assistência social que tem a centralidade no usuário, como a Sandra trouxe. Tem o trabalhador como espinha dorsal para assistência social. E, quando o governo traz uma proposta de contingenciamento de recursos, nós estamos falando de recursos que impactam em uma política que já é precarizada, uma política que já é composta hoje por trabalhadores adoecidos, por equipamentos precarizados, por contratos de trabalho, muitas vezes, que impactam a qualidade de vida dos seus trabalhadores. nós estamos falando em municípios que têm muita vontade de fazer mais pela assistência social, mas é impedido por um estrangulamento orçamentário que já se vive. Então, assim, minha fala é nesse sentido de reforçar que nós estamos aqui em busca de garantir o que já foi conquistado. E foi conquistado com diálogo, foi conquistado com participação, com mobilização em assembleia, com mobilização em audiência pública, com a escuta ativa dos usuários que aqui se fazem presentes, também estiveram nos CEAS, com a escuta ativa dos trabalhadores. Então, para concluir, é fundamental que nós possamos manter todo o orçamento pactuado. Isso é um compromisso. Isso é um compromisso com a política, com a dignidade, com a valorização da assistência social em um Estado que já vem se reprimindo há muitos anos nesse sentido, com uma sociedade que tem acompanhado, que tem participado, que, com todas as suas dificuldades, mantém-se mobilizado, acompanhando e buscando essa pactuação desse recurso. Obrigada. Obrigada. Viu, Ludmila? Agora vou passar ao Hélio Fabiano. E, depois das nossas falas, vamos dar as falas finais para o Estado também. Hélio. Já boa noite. Boa noite, querido. É tipo assim, eu estou fazendo o ejo ali e lá o cara está me explicando uma coisa chamada feudo, feudal. E aí o feudo, ele era, o sistema feudal, ele é essa situação. O rei tomava as terras de quem ele quisesse, lá ele nomeava um camarada para ficar lá. E lá, aquele cara podia fazer praticamente praticamente o que ele quisesse. Ele pagava lá uma beirada para o rei, ele mandava lá um dinheiro para o rei, e lá ele tinha a voz, o poder, o que ele quisesse fazer, as leis era ele. Então, imaginando no passado, a gente vê assim, ah, pô, esse negócio está lá na casa do caixa-prego. Mas, quando a gente começa a ver esse governo do Estado, que, em 2020, ele se aliou ao governo federal, ficou contra a vacina, falou que o vírus tinha que passear, que tinha que não ser mais ou mais o quê, que, em 2021, as primeiras mil pessoas do Estado de Minas Gerais que foram vacinadas eram pessoas do governo, incluindo o secretário de saúde, à época, que não eram do prioritário. Eles não faziam parte do grupo prioritário em 2020, que eram os idosos que começaram com eles. Então, hoje, eu vejo assim, nós estamos literalmente sobre um feudo. Romeu Zema é herdeiro, o feudo, ele passava para herdeiros, aí o que o feudo fazia? O feudo levantava pessoas próximas a ele, pessoas do círculo dele, para defender o feudo. Aí o feudo, quando ele manda alguém lá, vai lá defender o feudo, a pessoa chega e fala, se ela quiser responder, ela te responde, se ela não quiser, ela vira e fala que não sabe, eu não sei, não estou sabendo, e quem vai falar alguma coisa comigo? eu sou mensageiro do rei, eu sou mensageiro do feudo. Então, a gente está vendo assim, o feudo é isso, cara, ele não precisa cumprir regras, ele não precisa cumprir lei, o Romeu Zema pegou todas essas ações, enfiou num saco, numa sacola, e colocou isso lá dentro da... Não, ele colocou dentro da cisterna, porque as fazenas tinham a cisterna, jogou o bagulho lá e agora ele senta, ele aumentou o salário dele em 300%, ele faz, isso, o cara vem falar que não tem dinheiro, mas esse mesmo feudo, nessa mesma casa, aprovou um imposto, um aumento de imposto de um bilhão, ele está cobrando em cima de celular, ele está cobrando em cima de batom, mas você nem usa batom, não interessa, ele está cobrando, entendeu? Então, tipo assim, isso é feudo, isso é feudal, isso é feudal, nós estamos vivendo hoje um governo feudal, aonde ele está passando para o herdeiro, agora ele está aí e faz exatamente o que quiser, eu estou vendo assim, eu falo isso porque, tipo assim, eu sou filho da ignorância, agora que eu estou tentando aprender alguma coisa, e a gente vê assim, que na prática, enquanto essa casa está tentando bater a bateia, bateia, aquele bagulhinho que parece um retorno para o sujeito poder tirar ouro, enquanto aqui você está tentando bater a bateia para poder fazer alguma coisa, alguma legislação, o governador é feudo, ele faz o que ele quiser, quem, o que ele achar de melhor, e ponto, aí é tipo assim, você vai judicializar esse negócio, no governo federal a gente vê assim, pelo menos acompanho um pouco, quando o Lula, coitado, qualquer coisa que ele faz, a Janja, qualquer coisa que ela faz, todo mundo fala, o cara faz o que quer, lá tem o Supremo para poder pelo menos servir como um mediador, então, ora o Supremo, ele regula o legislativo, ora ele regula o executivo, mas a gente vê que aos trancos e barranco a coisa vai andando, aqui não, amores, aqui assim, o feudal falou, acabou, entendeu? O feudal falou, mandou, acabou, e aí essa casa fica assim, parecendo um azeitone, boca de banguelo, que a gente vem aqui, participa, fica aqui horas ouvindo essas falas, e te vendo assim, que essas leis, seja lá quais forem que foram aprovadas aqui, não interessa, não vai, o feudal não tem compromisso, está vendo o funcionário falar aqui, o trabalhador está aqui se queixando, no feudo era a mesma coisa, o trabalhador trabalhava, trabalhava, morria, ele jogava o corpo dele para os bichos comerem e punha outro no lugar, entendeu? Então, a gente está vendo assim, nós, quanto usuários, a gente está vendo isso, sucateou, porque o cara, ele falou, isso não é eu, caluniano, ele não, ele em campanha, em 2022, para a reeleição, ele falou que não era, que era contra a assistência social, ele chegou no debate, ele chegou no debate lá e falou que ela era contra a assistência social, então, tipo assim, o que eu vou esperar desse cara? Aí, tipo assim, quer privatizar tudo que vem na reta e traz os feudais, aí traz a galera dele aqui para vir aqui fazer, quase que para mim, quase que teatro, entendeu? Mas, eu penso assim, essa é a ótica, ponto de vista de alguém que está chegando agora, no meio de vocês aqui, você até me desculpe a franqueza ou o ponto de vista, mas, eu estou vendo assim, não há um governo executivo lidando com o legislativo, o que há um legislativo andando em círculos, tentando ver quando que ele vai conseguir da graça, da misericórdia do feudal, é isso que eu tenho visto, agradeço a disposição de todos, e uma boa noite. E viva o Eja! Obrigada, viu? É verdade, parece que o governador acha que ele é um monarca que está no feudo e pode fazer o que ele quiser, porque, inclusive, utilizar recurso que tinha sido vetado e que não tinha sido autorizado pela Assembleia, ele fez, não é só de acordo e de compromisso que nós estamos falando, nós estamos falando aqui também de legalidade, a legalidade não está sendo observada. Vamos lá. Gente, agora eu vou passar... Está certo. Vamos lá. Certo, gente. Matheus Borges, conselheiro do CEAS. Me apresentar, sou a Matheus, conselheiro do Conselho Estadual de Assistência Social, representando usuários. Venho pelo movimento LGBTQIA+, do município de Cláudio, interior, centro-oeste do estado. Muito importante reforçar o nosso entendimento e a nossa luta enquanto CEAS, e a propriedade que nós conseguimos dizer sobre algo que era tão difícil talvez um tempo passado, que era orçamento, que era dinheiro, e hoje a gente tem propriedade para dizer do que foi acordado e do que é nosso direito. Isso é fundamental. E a gente tem avançado cada vez mais nessa compreensão. E, para isso, e eu reforço sempre a importância, porque a deputada Bela já até trouxe, é muito técnico. Nós que estamos na comissão de orçamento, é muito técnico, é muito codificado, é muito realmente feito para que não seja entendido. Mas, quando a gente entende e a gente tem uma leitura humana, ética e compromissada, nós entendemos que nós estamos falando de gente. E tem uma música maravilhosa do Caetano Veloso que se chama Gente, onde ele fala que até virou bandeira de luta. Gente é para brilhar, não para morrer de fome. Gente, é para fazer luta por garantia de direito, para ter direito sendo respeitado, e direito não é favor, direito não é esmola, que dá porque eu estou com uma carinha muito triste no Natal. Direito é conquista de luta. E as nossas lutas nos trouxeram até hoje e vão nos levar a um lugar onde nós teremos, sim, o que é nosso. Não tem escolha, nós não arredaremos o pé e é disso que nós estamos dizendo. É gente sem miséria em Minas Gerais. É isso que a gente precisa dizer para o governo, é isso que a gente precisa escancarar para além desses números, que é gente. É gente que não vai mais morrer de fome. E é isso. Obrigada, viu, Matheus? Eu adoro sintetizar as nossas audiências públicas em música. Esses dias eu fiz uma que instituía, para instituir o dia estadual da Serra do Espinhaço, e aí ficamos com aquela música do Emicida, Passarinhos. Então, essa aqui fica a música também da nossa audiência pública do Caetano. Maravilhoso. Tem de se respeitar. E para cuidar tem que ter recurso. É isso mesmo. Obrigada, viu, Matheus? Obrigada. Vou passar agora para o William de Sá, membro do Fórum dos Usuários. Desculpa, eu vou prorrogar por mais 30 minutos essa audiência pública. Boa tarde, pessoal. Meu nome é William de Sá, foi dito. Eu sou lá do Conjunto Felicidade. Eu queria contar para vocês que o meu endereço é onde teve esse monte de tiro, essa semana, em frente à minha casa. Por quê? Porque o governo não olha lá a quantidade de droga que tem de meninos nas drogas lá. Não tem verba, não tem dinheiro para assistência social, para aumentar os CRAS, os CREAs, para dar sustentação ao pessoal. Então, o que eu queria dizer, ao Túlio, viu, Túlio? Eu estou com dó de você, meu amigo. Você deve ter dois ouvidos. Você devia ter um aparelho como eu, assim, tira, quando está falando demais, eu tiro do ouvido, deixa falar. Eu estou com dó do seu ouvido, porque você está escutando coisas. Se você repassa tudo isso que você ouve, ou esquece, entrega para Deus, porque a sua profissão é muito triste, meu filho. Eu estou com dó de você e da Mariana, porque vocês têm que representar um safado, a perdão da palavra, mas é um safado. Apesar dele ser do interior, o Romeu Zema, eu sei que ele é do interior, ele não é da capital, e no interior, eu sou do interior também, eu sou de Itapcirica, Minas Gerais. Lá na minha terra, como a Sandra falou, um bigode é documento, um fiope de cabelo é documento. E é um acordo que ele fez com assistência social, e joga tudo por fora, joga... Eu sou usuário desde 2001, eu sou aquele trabalhador que viu meus filhos crescerem deitados. Você sabe o que é ver o filho crescer deitado? Você sai de manhã para trabalhar, ele está deitado, quando você chega às 10 horas da noite, ele está deitado. Quando você assusta, ele está maior do que você. E aí, infelizmente, eu caí. Eu tive um AVC, e eu trabalhei muito sem carteira assinada, porque, na minha geração, eu sou de 2001. Foi em 2001 que eu tive um AVC. Eu sou de 1951. Eu sou um daqueles caras pintados que ajudaram a tirar a ditadura. Eu fui um daqueles que fui para a rua, e estou até hoje na luta, não abandonei a luta, não. Estou lá no Felicidade, sou do Fórum dos Usuários, e a gente está lutando para ver se consegue dinheiro, verba, para manter esse fórum funcionando sem ser de pires na mão, não é, Sandra? Há quantos anos que a gente está de pires na mão? Eu fui o primeiro usuário representante para chegar à presidência do Conselho Municipal de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Eu sou do Loas, eu sei da Loas, eu não gosto de falar, eu gosto de cobrar, e isso aí é muito importante para nós. Nós não aceitamos essa divisão, não, nós queremos é tudo. Como a Baião falou aqui, a gente queria ter um milhão, não é 336 mil, nem sei, eu nem sei falar esses números aí, eu sei do montante, eu sei que tem um monte de gente passando fome no Brasil inteiro, em Minas Gerais, então, isso aí é que a gente tem que ver. Mas esse filhote do Bozo, eu chamo ele de filhote do Bozo, é filhote do Bozo, ele veio para destruir a assistência social, mas nós não aceitamos que ele faça isso, que ele está querendo fazer, não. Obrigado. Obrigada, muito obrigada, William. Parabéns pela luta. Por último, agora, Ivan Matheus, conselheiro municipal de assistência. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, não vou citar o nome, mas a todos vocês, inclusive a todos nossos companheiros também de luta aqui, e quero dizer o seguinte, eu estou totalmente indignado, porque, primeiro, eu sou conselheiro da assistência social e faço parte também da comissão de financiamento. O dia que foi falado que nós íamos aprovar um milhão de real, um milhão e pouco, eu dei pulo dessa altura de alegria, porque o povo realmente está sofrendo, mas está sofrendo de verdade. eu estive no interior agora há poucos dias, uns dois, três dias mais ou menos, eu fiquei no interior, Santa Maria de Itabira, Ferros, Goiânia, eu estive nessas três cidadezinhas, nossa senhora, mas é uma verdadeira miséria mesmo que está acontecendo, porque não tem ajuda para ninguém nos interiores, não está tendo nada. Eu moro aqui no Alto Veracruz, em Belo Horizonte, moro aqui no Alto Veracruz, eu sou presidente da comissão local do CRAS também, sou do Coras, o nosso CRAS, inclusive, quando chegam as pessoas lá para ser atendido, muitas das vezes não é atendido, porque não tem nenhum material, essa é a realidade, não tem material, está faltando material, está faltando tudo, não só no nosso, como quase todos os CRAS da Regional Leste de Belo Horizonte. então, esse dinheiro que está sendo aprovado, que os senhores dizem que vai ser aprovado agora, ele não daria nem para resolver uma terça parte do interior, inclusive dos municípios, que são 853 municípios, me parece, ele não dá para resolver nem uma terça parte dos municípios. Agora, imagina, senhores, como nós vamos resolver o problema de Belo Horizonte? Esse é um problema muito sério. Os moradores de rua, por exemplo, não tem um lugar de, não tem um banheiro para poder entrar aqui dentro na Avenida Fospena, nessa região toda, eles estão totalmente jogados fora. O governo, eu acredito ao seguinte, que o governo estadual, junto com o prefeito de Belo Horizonte, deveria unir para poder ajudar esse pessoal, para poder melhorar a situação desse pessoal e não deixar do jeito que está. porque isso para Belo Horizonte é ridículo. Uma grande cidade dessa, tão linda, tão bonita, e nós não temos um banheiro sequer numa Avenida Fospena, em lugar nenhum para as pessoas poderem entrar. Quer dizer, é um absurdo. Tanto o nosso governador como o nosso prefeito realmente estão deixando a desejar. Outra coisa, lá onde eu moro, por exemplo, no meu bairro, lá existem vários pontos de drogas. eu mexo lá, eu sou líder comunitário da região, lá na nossa região toda, eu faço tudo para a gente ver se consegue arrumar um meio de tirar aqueles jovens que estão começando agora a entrar dentro da droga, tirar eles da droga para poder melhorar. Mas tirar como? O próprio governo não ajuda. O próprio governo não dá força nenhuma para poder fazer nada. então eu gostaria sinceramente nós eu gostaria é o seguinte que todos os deputados todos eles que fosse realmente respeitado porque os deputados nossos aqui da Assembleia não está sendo respeitado. Eu acredito o seguinte os deputados é a nossa voz. Quem votou nos deputados foram nós. Então se os deputados tiveram unido eu acredito que eles tem muito mais condições do governador fazer o que está fazendo porque os deputados por exemplo tem que nos ajudar. Se por uma casa acontecer de um governador por exemplo não querer ajudar o povo que realmente necessita então o que tem que fazer entrar na justiça quer dizer tem que procurar a justiça porque é isso que os deputados nos representam nos representam. Outra coisa tem que fazer um pedido também para Brasília eu também acho que os deputados tem que fazer um documento para Brasília para poder ver com o presidente da república ver o que pode fazer se o governador está nos desonrando nós não poderemos aceitar isso não. Eu acredito que uma grande desonra todos os deputados votar um milhão de real para poder ajudar não ia resolver para poder ajudar Belo Horizonte e os municípios quer dizer isso já deveria ter não poderia vetar nunca poderia fazer uma vetação do trabalho desse que os deputados fizeram isso é um absurdo o negócio desse eu sinceramente eu estou muito revoltado e eu acho que nós todos nós por exemplo todo o pessoal que mexe com assistência social do Brasil inteiro nós temos que fazer um ato de repúdio e colocar na televisão colocar em tudo quanto é lugar o que está acontecendo porque nós não poderemos não poderemos aceitar o que o governo está fazendo e outra coisa nós queremos é um milhão nós não queremos xaria de 300 mil nós queremos um milhão ou mais para começar a ajudar assistência social é só isso e muito obrigado é um bilhão obrigada é isso aí obrigada gente eu sei que tem outras pessoas querendo fazer considerações só que eu realmente tenho um limite de agenda porque já começa outra e eu acho que a gente não pode terminar essa audiência sem encaminhamento então eu vou passar aqui agora para uma consideração final do Cegas que representa o conjunto eu acho que do debate a CEDES e a CEPLAG e aí a gente afirma que os encaminhamentos podemos combinar sim porque algumas pessoas me pediram fala mas eu queria pactuar isso pode ser? então eu vou passar a fala para o Cegas então mais uma vez enquanto o Cegas é agradecer a abertura da casa e a parceria nessa luta agradecer também novamente a presença do governo e dizer que o Conselho Estadual ele tem muita tranquilidade e consciência da sua função nas discussões de orçamento na discussão do controle social e a gente reafirma o compromisso do Conselho de Assistência Social na luta pelos 330 milhões bilhões milhões para o Fundo Estadual de Assistência Social e que a gente é isso a gente tem a consciência da função do CES que é representar todo o estado de Minas Gerais e representar sempre a luta intransigente pelo controle social e pela melhoria da estrutura do SUAS muito obrigado certo obrigado agora a Mariana então agradecer a Bela mais uma vez porque eu acho que trazer o debate do SUAS para a Assembleia Legislativa é muito necessário a gente tem dito muito do quanto que é importante levar o SUAS para fora da nossa do nosso debate cotidiano para além dos trabalhadores dos SUAS e eu acho que a Assembleia Legislativa é muito importante nessa função então parabenizar e agradecer a Bela por isso e também eu acho que o compromisso já foi demonstrado aqui da Assembleia desde o ano passado quando essa discussão vem acontecendo eu queria só reiterar algumas informações para não haver mal entendido que a CIB a nossa comissão intergestora bipartite ela não é deliberativa ela é uma instância de pactuação e o que foi apresentado na CIB na semana passada foram possibilidades de ampliação do piso mineiro dentro do cenário dos 15% de acordo com a lei aprovada no ano passado não houve consenso com os gestores municipais então mais uma vez a CIB ela é instância de pactuação e de consensuação então é a gestão estudual com a gestão municipal e nós entendemos isso não tem nenhum problema quem delibera é o Céias não foi levado nada para a deliberação do Céias porque não houve pactuação com os gestores municipais então portanto é porque eu acho que algumas falas aqui soaram mal porque não houve pressão não houve assédio viu eu estou me referindo assim especialmente a fala do Céias porque na Cíbia a gente estava tratando uma instância de pactuação e o outro ponto só para reafirmar que os pagamentos do Céias eles estão em dia dentro das questões procedimentais que foi a dúvida que surgiu aqui de contagem no mais eu acho que o que a gente vem trazendo aqui é sempre transparência nas informações acho que o que o deputado está propondo também de reunião discutir cenários possibilidade de ampliação piso mineiro ampliação da cobertura da proteção especial é tudo que já está no nosso planejamento o que a gente precisa que os municípios cobram com razão acho que já foi trazido aqui então é colocar aqui no caso a disposição a CEDES a disposição mais uma vez e que a gente vai estar sempre respeitando e cumprindo aí no caso do Sistema Único de Assistência Social que o controle social seja parte e delibere junto conosco pelos encaminhamentos obrigada obrigada Mariana Túlio gostaria de agradecer o convite da deputada Bela novamente sobre a questão levantada na fala de todos vocês eu fui anotando vou fazer um não tranquilo a gente faz um consolidado e repassa para o pessoal para o pessoal do comitê para o meu chefe para a Luísa a gente fica à disposição da Assembleia do comitê se quiser me encaminhar vocês tem meus dados para passar o saldo e se aumentar do FEM eu posso levantar lá e passar para vocês e eu fico à disposição do que vocês precisarem também para contar comigo está certo está certo gente então eu peço que tanto Mariana quanto Túlio encaminhem para a semana que vem eu vou encaminhar aqui com a liderança interna mas é importante que vocês encaminhem também dentro da CEPLAG e da CEDESE para que a gente consiga fazer uma reunião na semana que vem para consolidar qual vai ser o valor aprovado por essa casa destinado para o Fundo Estadual de Assistência Social para que a partir desse valor consolidado a CIB possa fazer uma proposta real e levar para o CEAS não é isso? acho que temos tempo mas não tanto tempo então é importante que essa reunião aconteça na semana que vem além disso nós aprovamos apresentar uma série de requerimentos dessa comissão tanto a CEPLAG quanto a CEDESE um deles é um requerimento que pede informações sobre a utilização de valores já empenhados do FEM entre 1º de janeiro e 14 de 5 por que foram empenhados se não havia apreciação pela casa do veto ainda e nem aprovação da lei complementar aprovamos também um pedido de informação sobre a previsão de execução do plano estadual de regionalização da proteção social especial que está parado no governo do estado uma vez que existem 206 municípios com alta incidência de casos de violação de direitos que não possuem cobertura de proteção social especial estou resumindo também um requerimento para que seja encaminhado a CEDESE e a CEPLAG pedido de providências para que execute o plano de aplicação de recursos do FEAS aprovado pelo CEAS em fevereiro de 2024 com base no valor de 102 milhões oriundos de recursos ordinários do Tesouro previstos na LOA e a eles incorporar o valor de 225 milhões provenientes do FEM totalizando a execução de 327 milhões para o incremento do piso mineiro de assistência social e também apresentará ao CEAS o saldo remanescente do montante de 225 milhões de reais do FEM que estão em caixa deveriam estar em caixa acho que esse aqui coloca mais transparência sobre o que foi aprovado e o que deve ser empenhado de orçamento também outro pedido para que os recursos de financiamento da política de assistência possam acho que aqui é a mesma coisa só que mudou um pouquinho a coisa e aqui pede informações mais detalhadas sobre o saldo remanescente desculpa mas vocês entenderam beleza eu acho que o objetivo da reunião foi alcançado agradeço demais a confiança a mobilização acho que ficou bastante evidente o que foi aprovado e acordado na Assembleia Legislativa agora vamos para a luta vamos para a luta onde a gente estiver mobilizando na base garantindo participação e controle social nos conselhos mas também fazendo esse debate agora com as instâncias que definem o orçamento do Estado para que o que foi acordado na Assembleia seja cumprido e chegue na ponta ver uma Minas Gerais sem miséria com políticas efetivas na ponta não é uma pauta como eu disse de esquerda de direita de centro de baixo de cima ela tem que ser uma pauta de todas as pessoas então a gente conta com vocês para levarem isso ao Estado agradeço a presença agradeço também a presença dos gestores e vamos dar sequência a essa luta tá bom? um abraço boa noite determina então a lavratura da ata e encerra os trabalhos e convido todos para as próximas reuniões e aí tchau tchau tchau